Camaradas da cultura pop, univos, pois começou o Windy Talks, ou podcast. Ih-ha! E fala galera das interwebs, a roba Valdir Zerac novamente, aqui né, um pouco caracterizado talvez, não sei, mas por que eu vim aqui quadriculado, por que eu vim aqui com esse cachecol, que parece uma bandana, que parece um lenço de cowboy, Nem parece, né? Ela nem parece. É só ilusão. Mas é porque tá frio pra caramba aqui em Curitiba. É certo? E porque o episódio de hoje está especial. O episódio de hoje está maneiríssimo. Vamos falar de um tema interessante que eu entrei num hiperfoco sinistro. E aí eu queria falar sobre isso. Acho que é um episódio que rende. Um episódio que vale a pena. E qual que é o tema? Você tá se perguntando. Fala logo qual que é o tema. Para de enrolar. O tema é Belo Oeste. Para o Oeste. Bala no Alvo. Pé de pano. Não sei se é isso que fala. Enfim. Um tema que transpassa a cultura pop. Várias produções. Várias obras. Tem gibi do Tex. Tem filme de faroeste clássico. Pós-moderno. Tem filme desconstruído. Tem série. Tem filme da Pixar. Toy Story. Tem um cowboy. O Woody. Tem a Jessie. Enfim. Esse conteúdo de faroeste. Ele transpassa a cultura pop por vários meios. Nós que somos brasileiros aqui. Nunca tivemos contato na materialidade com um oeste. Um velho oeste. Mas conhecemos a história. Nós gostamos dos filmes. Nós nos emocionamos. Nós nos relacionamos. Por quê? Porque é uma máquina cultural muito forte que passa para a gente. Mas veja. Esse velho oeste. Ele talvez não tenha sido como a gente está acostumado a ver essa representação aí no filme. Sim. Ele pode ter sido muito mais sangrento. Muito mais violento. Muito mais sujo. Do que Hollywood fez parecer. Na nossa cabeça aí. Do cowboy solitário. Que rumo em direção ao horizonte. Em seu cavalo. Com a mocinha tiracolo. Mas como que Hollywood transformou uma invasão genocida de um território que já estava ocupado anteriormente. Em um mito de origem dos Estados Unidos. No mito fundador do cowboy solitário. Como? E tudo isso para vender cigarro da Marlboro. Claro que sim. Mas é isso. Esse episódio pode ser um pouquinho mais teórico. Mas a gente vai trazer várias referências. Várias reflexões do cinema. Especialmente. Da cultura pop. Para a gente debater. Mas é porque eu acho esse tema muito interessante. Eu queria muito fazer um episódio sobre isso. E eu já falei para caramba nessa introdução. Eu estava falando. Tá. Você que esse lencinho aí. Essa camisa cadriculada. De festa junina. Que vai falar sobre o Velho Oeste. Não. Errou. Achou errado. Não sou eu. Eu trouxe uma pessoa aqui. Que tem propriedade no assunto. Para falar sobre isso. Uma pessoa que de fato estudou. Para falar o que vai falar aqui. Uma pessoa que escreveu uma pede de doutorado em cima disso. Um doutor. Trouxemos um doutor de fato. Para falar aqui com vocês. Rafael. Bem-vindo Rafael. A unha do talk. Valeu Valdir. Valdizeira. Obrigadão aí pelo convite. E tamo junto. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aí. Obrigado por ter convidado. Porque alguém se interessou em ler minha tese. Isso é ótimo. Então vamos tentar falar um pouquinho aqui com a galera. Massa. Massa. Eu troquei uma ideia já com o Rafa. Antes dele entrar aqui. Da gente começar a gravar esse episódio per se. Já conversamos um pouco aí também. Vi e-mail. Vi outras formas aí. E encontrei. Como o Rafa comentou aí. A tese dele de doutorado. Cara. Aí na internet. Porque assim. Eu sou maluco também. Porque assim. Veja. A galera acha que eu ligo a câmera aqui e saio falando besteira. Ah é fácil fazer esse bagulho aqui. É só ligar a câmera, o microfone e falar besteira. Não. Eu pesquiso. Para falar besteira antes de entrar aqui. Né. Para falar besteira. Para a besteira ser mais qualificada. Né. Exatamente. Exatamente. E aí nessas pesquisas. Eu ia no Google. E aí comprava artiguinho em site. Eu falei. Não. Não. Tamo muito raso ainda. Vamos entrar nos artigos acadêmicos. E aí acabei caindo na tese do Rafael aí. De doutorado. Onde ele traça aí todo um panorama aí. Né. Dos velhoestes. Né. Dos filmes de faroeste aí. E traz essa questão. Também uma catalogação. Né. De algumas estruturas. Né. E principalmente. Quais são os conceitos que esses filmes abordam. Né. Eu acho que isso é importante. Né. Como. Não só explica o próprio velho oeste. Né. Nessas representações. Mas como explica a sociedade na qual os filmes foram produzidos. Né. Principalmente. Né. Eu acho que isso é a grande sacada do artigo. Né. Tentar entender como que estava a sociedade que fez aquele filme. Por que aquele filme saiu daquele jeito. E na verdade isso vale para todos os filmes. Né. Assim. Porque mesmo. Seja o filme histórico. Entre aspas. Porque não necessariamente o faroeste. Ele é histórico. Né. Mas o mais legal de estudar o cinema. E aí o cinema na relação com a história. Né. Porque. Convém lembrar que a minha tese é uma tese de doutorado em história. Né. Então o meu olhar para o filme de faroeste. É como fonte histórica. Que poderia ser diferente de um olhar de um cineasta. Tem de um jornalista. Enfim. Né. E o mais legal nessa relação. Quando a gente vai estudar a relação do cinema com a história. É pensar isso. Que quem faz o cinema. O produtor do cinema. Né. O diretor. Enfim. Ele está falando de coisas do seu tempo. Né. E a gente vê isso na cultura nerd. Por exemplo. O tempo todo. Né. A mudança nas representações. Dos heróis. As leituras que você faz. Né. Nas constantes atualizações. De cada um deles. Por exemplo. Enfim. Tanta coisa que. Que é legal de pensar. Né. O cinema como uma. 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 É muito bacana. Meu interesse foi justamente perceber essas mudanças. No. Nos rios faroeste. É. Muito louco. Né. A própria Marvel. Que é essa máquina dos nossos tempos. Né. Também sofre essas mudanças. Né. Porque a sociedade está em disputa. Né. Sim. E aí vai sendo sofrendo alterações. Conforme. Essas disputas vão evoluindo também. Né. Mas. Então já que você abriu a deixa aí. Rafael. Pedi para você. Se apresentar aí para a nossa audiência. Né. Já comentei um pouquinho. Você já comentou. Que você fez até de doutorado. Em história. Então. Você é doutor em história. Né. Você é professor aí também. Né. Tá dando aula. É guerreiro. Sofredor. Mas então. Abriu espaço para você se apresentar. Falar um pouco mais da sua tese aí. Para a nossa audiência. Beleza. Valdir. Eu sou professor. Né. Só fiz essa tese de doutorado na UFG. Na Universidade Federal de Goiás. Estou falando aqui de Aparecida de Goiânia. Mas enfim. Do ladinho de Goiânia. Atualmente eu sou professor no Instituto Federal de Goiânia. Goiânia. Então eu dou aula para adolescentes. Mas nós também formamos professores de história. Inclusive tem vários orientantes que fizeram pesquisas legais sobre cultura nerd e história. Por exemplo. Star Wars. Enfim. A gente pode depois derivar. E tem uma série de sugestões para te dar. Olha aí. O episódio está gerando spin-offs. Tipo isso. Mas foi um trabalho que a gente defendeu. Eu já defendi. Fez oito anos. Foi um trabalho de 2015 já. E já amadureci muita coisa do que está posto lá. Mas é um trabalho que foi muito legal para mim. Quem tiver curiosidade de ver. Assim. Uma coisa interessante é perceber que na verdade não era o interesse de vida. Na verdade eu nunca gostei de filme de Faroeste. Essa é a primeira frase do trabalho. Efetivamente. Da introdução. Mas quando eu justamente percebi a relação do Faroeste com a identidade nacional estadunidense. E aí eu deixo claro aqui que eu vou falar o tempo todo estadunidense. Não americano. Porque somos todos americanos. Então acho que isso é fundamental. Então quando a gente pensa a relação do Faroeste para a interpretação que os Estados Unidos fazem de si mesmos. Então isso me interessou muito. Porque a mudança nesse Faroeste poderia indicar então uma mudança nessa autorrepresentação dos Estados Unidos sobre si. Quer dizer, como que eles se pensam, como que eles se veem e como que eles se projetam. Enval, você começou falando. A minha primeira referência de Faroeste talvez seja o pica-pau. Quando a gente via os carroções com aquelas toalhas com coberturas brancas. E os indígenas. Enfim. Uma série de estereótipos ali que a gente consome nos desenhos da Hanna-Barbera. Pelo menos eu que sou da década de 80. Não, tem bastante também. Então é como você disse, isso nos atravessa. Por mais que a gente não seja estadunidense. A gente consome muita cultura pop dos Estados Unidos. Então a gente vê isso. Então surgiu daí o interesse. Foi só então que eu fui conhecer o Faroeste clássico. Que eu fui perceber. E poder desenvolver esse trabalho. Por isso inclusive que é um trabalho que ficou tão grande. Eu me lembro que teve um dos meus leitores. Ele virou para mim e falou assim. Essa primeira parte do seu trabalho aqui é desnecessária. Quer dizer, quase 200 páginas de trabalho. Ele falou assim. Essa parte é desnecessária. Porque isso aqui todo mundo conhece. E aí eu me saí bem. Porque eu falei. Olha, nem todo mundo. Eu, por exemplo, não conhecia. Então eu acabei escrevendo. Primeiro para pensar a mudança no Faroeste. Eu primeiro precisava entender o que era o Faroeste clássico. Por assim dizer. E isso para mim era muito novo. Para quem já assistiu. Para quem cresceu assistindo. Para quem já leu muito. Não era tão novo. Mas para mim foi importante pontuar essas questões ali no início. Para depois dizer. Então mudou isso. Mudou isso. Mudou isso. E essa mudança para mim quer dizer isso. Então mais ou menos esse é o sentido do trabalho. E de onde veio o meu interesse. Não, mas eu concordo contigo. Ele acha legal essa. Eu também não conhecia. A gente conversou também um pouco antes de começar a gravar. A minha referência já solidificada. Aquela referência que nem necessariamente eu tinha assistido os filmes. Mas quando falava de Faroeste lembrava. Era o próprio Clint Eastwood. Já na fase hollywoodiana dele. Não tanto o espaguete ali dele. Mas a fase hollywoodiana dele. Que é esse cowboy cisudo. De poucas palavras e tal. Aí depois que eu li o seu trabalho. E todos os artigos que eu li para compor essa pauta. Que eu fui ver os filmes. Acho que não sei se eu fiz o caminho certo também. Não sei se eu devia ter ido para os filmes. E depois eu li, mas enfim. Mas aí eu fui assistir os filmes. E, cara, é uma quebra muito doida. Porque o cowboy antigão fala dor. E boa pinta. E boa praça. E eu cresci com esse cowboy mais cisudo. Então acho que é de fato interessante fazer essa introdução. Ao que de fato é a gênese do Faroeste. Para a gente entender. E essa questão que você comentou também. Da projeção dos Estados Unidos. A gente vai falar disso ao longo do episódio e tal. Mas como a gente absorve essas relações. E acaba brasileirando elas também de alguma forma. Assim, com a questão indígena. Exatamente. Acho que isso é um... Desculpa te contar. Pode ir, né? Mas a nossa proposta é... O que é legal de pensar é sempre. Porque o meu interesse foi muito pensar o Faroeste nos Estados Unidos. E na relação com a identidade nacional. Mas a gente vai falar mais pra frente. Eu me lembro sempre que quando eu falava para as pessoas. Sobretudo para os mais velhos. Para o meu pai. Para a geração do meu pai, por exemplo. Ah, você está estudando Faroeste. O pessoal vinha. Ah, Franco Nero. Django. O Django clássico. Não o Django do... E eu. Não. Não é o Western Spaghetti. Porque o Brasil... Esse Faroeste que a maioria das pessoas ainda tem como referência. É o Faroeste italiano. É o Western Spaghetti. Que já é uma desconstrução do Faroeste. Já é uma apropriação do Faroeste. Porque aí também esse é o ponto. Eu não analisei tanto essas... Vamos usar a sua brincadeira. Essas spin-offs. Essas derivações. Eu fiquei mais pensando realmente aqui. O que os Estados Unidos produziram sobre essa história. Mas você pode falar em vários tipos de Faroeste. A gente fala em Western... Tem o Western... Tem filmes de Faroeste que são feitos lá no Oriente. O pessoal usa a expressão... Não sei se é o Western Miojo mesmo. Alguma coisa assim. Eu lembro que tem um filme assim. Que eu não sei o que assistir. Mas que... Porque aí na verdade o Faroeste deixa de ser essa relação com a história. Para ser uma estética. Então o Brasil também tem o chamado Faroeste feijoada. O Western Feijoada. É. Ele vira especificamente um gênero cinematográfico. Para o filme de Egito. Exatamente. Então existe essa discussão. Existe essa relação. E eu acho que ela realmente faz algum sentido com o contexto original. Do que é originalmente um Faroeste. Mas o meu interesse foi muito mais pensar a relação dele para os Estados Unidos. Assim. Como os Estados Unidos se vêem. Então por isso inclusive que eu penso muito a questão da paisagem. Os... No conceito de wilderness. Da natureza selvagem. Então... E isso é muito Estados Unidos. Isso aparece não só nos Faroestes. Vai aparecer depois nos road movies também. Que a gente tanto assiste também. Então cruzar aquelas estradas. A Rota 66. As pradarias. O Grand Canyon. O Monumento da Valley. Então quer dizer. Isso povoa o nosso imaginário. Isso constrói uma imagem de uma nação grandiosa. Então isso tem ligação para mim com o Faroeste. Com o Faroeste como início disso tudo. Total. Tem até uma parte aí da tese. Que você traça esse paralelo entre os motoqueiros. Dos road movies. Com os cowboys. Na verdade os colonos que estavam indo desbravar de fato esse país. E aí é a mesma coisa do road movie. Que também está desbravando. Mas em outro período. Com outras questões. Enfim. Tem muito pano para manga. Esse debate aqui. Só vou pedir licença rapidinho. Para eu dar os meus recados para o que há aqui. Que eu preciso né cara. Afinal. Esse projeto aqui é de conteúdo para a internet. A gente precisa fazer a nossa mentincância virtual aqui. Passar o nosso chapéu virtual. Queria pedir para a galera fortalecer o nosso conteúdo aqui. Como você pode fazer isso? Tem várias formas. Tem formas gratuitas. Bem bacanas. Para você ajudar a gente. Primeiro entra lá no nosso site. Já tem um artigo baseado um pouco nesse papo aqui. Que a gente vai ter. Que eu escrevi enquanto eu lia. A tese do Rafael aqui. Então. Meio que bate bola um pouco com o que a gente vai falar aqui. Mas tem outros artigos também. Resenhas. Listas. Quizzes. Cara. Uma porrada de conteúdo. Para você consumir. Escrito. Mas também interativo. Lá no site. Beleza? Indotalks.com.br Certo? Que mais? Onde mais a gente está nessa interwebs de, meu Deus, produzindo conteúdo? Cara. Em vários lugares. A gente está nas redes sociais também. Instagram. TikTok. Twitter. Sei lá, bicho. Onde tiver rede social aí. A gente está lá. Arroba Indotalks. Em todas elas. Você pode dar like. Compartilhar com seus amigos. Ver os reels que a gente faz. Enfim. Muito conteúdo mesmo que a gente faz. O que mais? Esse episódio aqui. Que você está vendo ao vivo no YouTube. Nossas caras aqui. Se mexendo. Se movimentando. Também está disponível em áudio. Como podcast propriamente dito. No Spotify. E em todos os agregadores de podcast. Dessa interwebs de, meu Deus. Onde você escuta podcast. Com certeza a gente está lá. Então já segue. Já assina nosso feed. Já dá cinco estrelas. Já dá like. Não sei como que avalia podcast. Tem tanto lugar. Que onde você quiser escutar. A gente vai estar lá. Está certo? É isso. Também no YouTube. Obviamente. Você está assistindo isso aqui no YouTube. Pô. Não se inscreveu no canal ainda. Que vacilo, cara. Aperta aí. Inscrever-se. Se inscrever-se. Que é de grátis. É de grátis. Não paga nada para se inscrever. Já dá like nesse vídeo. Comenta qualquer coisa que você quiser comentar aqui. Tá? E compartilha com os amigos aí. Que gostam de faroeste. Que não gostam. Que acham chato. Que acham legal. Mas que querem debater o cinema aqui. E ver reflexões que a gente vai trazer aqui. Compartilha. Para quem você acha que vai curtir. Essas são as formas de graça na faixa. Agora tem formas também. Que são mais financeiras. Mais monetárias. Que você pode ajudar a gente aí. Como? Tem o Pix. Contato. Arroba. Indotalks.com.br Qualquer valor que você quiser doar para nós. Estamos aceitando. Está certo? Estamos também no apoia-se. Apoia.se. Barra Indotalks. Você pode ir lá também, colaborar com qualquer quantia que você sentir no seu coração E que não pesar no seu bolso Vai lá, você pode pôr cartão de crédito, boleto, sei lá Ajuda nós aí a produzir esse conteúdo E estamos no PicPay também, arroba Indotalks Tá? Se você quiser achar nós lá no PicPay, fazer uma transferência pra nós Nós vamos curtir E agora tem uma forma que ajuda a gente monetariamente Mas você não paga nada Olha que maluco, que confusão, que maneiro Você pode ir no orelo.cc Barra Indotalks Ou baixar o aplicativo da Orelo no seu celular, no seu smartphone E procurar lá Indotalks E você escutar de graça, cara Tipo, não paga nada pra escutar lá Só que a Orelo dá uma merrequinha pros produtores de conteúdo Então você vai tá ouvindo de graça E a Orelo vai tá pingando uma merrequinha pra nós lá Então, olha aí, você escuta de graça A gente recebe um trocado Fica bom pra todo mundo, né? Porra, maneiríssimo Então, tá aí São essas formas de colaborar com a gente aqui, né? Passamos nosso chapéuzinho online aqui, tá? Pra fazer a nossa mendigância E é isso aí, tá certo? Afinal, a vida do produtor de conteúdo na internet É isso aí, né? Pedir dinheiro pra galera Não tá fácil pra ninguém, né? Mas é isso aí Então, chega de enrolação Chega de papo E vamos pra pauta nossa aqui Que a gente tem aqui Bastante coisa que a gente vai debater Bastante assunto que a gente quer desbravar Bastante wilderness pra nós entrar aqui, né? Bastante natureza selvagem aqui Pra nós embarcar Então, vamos fazer o primeiro bloco aqui, Rafael E aí Aqui é a sua hora de brilhar, cara É Chegou o meu momento Isso aí Esse primeiro bloco Eu gostaria de fazer um apanhado mais teórico, né? Sobre o Velho Oeste, né? Então, você é historiador aí Você vai poder ajudar a gente, né? Nessa parte aí Até pra gente balizar o nosso conteúdo, né? Saber o que a gente tá falando Quando a gente fala Velho Oeste O que a gente tá falando aí O Oeste, né? Então Pra gente entender um pouco Dessa expansão para o Oeste Dos Estados Unidos, né? Esse movimento aí Que a gente já viu tantas vezes Repetido, né? Na tela do cinema No quadrinho Na série Que já chegou Mas a gente não entende muito bem, né? Porque, de novo A gente não nasceu lá, né? Tá ligado? Não estudamos isso aí em história, né? Tá ligado? Mas, enfim Cara, vamos começar então Lá do começo, né? O que que Por que que eles foram Pra Oeste, né? Porque eles não ocupavam Essa terra antes, né? Eles chegaram ali Os europeus chegaram Pela costa, né? E aí se eu falar besteira Você me corrija aqui Por favor Pode deixar Eles chegaram pela costa ali E se estabeleceram No que chama Das Treze Colônias, né? Se eu não me engano É isso, né? E aí explicar pra gente Um pouco então Desse antecedente primário aí De como é que foi Essa chegada O que que tinha lá E por que que eles não foram Pro Oeste já de cara, né? Vamos lá então Vou ser breve Você tá provocando Um professor de história Agora o risco é grande, né? Mas a gente vai Vai tentar ser breve É isso que você disse mesmo, né? Lembrar que os Estados Unidos Eles são colonizados A princípio por os ingleses, né? E que ficam naquele território Dali bem da costa leste Que vai hoje de Massachusetts Ou até um pouco mais ao norte ali Até quase a região da Flórida, né? A Georgia Porque a Flórida Era aí da Espanha, né? Então esse é o território original Quando eles fazem a independência O processo que começa ali Em 1776, né? Eles vão ganhar de cara Um território da Inglaterra Que vai até o Mississippi Então todo esse território ali Do primeiro Esse primeiro oeste Que já era Uma região mais Assim, não era tão civilizada Na visão deles, né? Era ali depois dos Apalaches, né? Então essa é a primeira região Então essa ideia do movimento Pro oeste Está desde o início, sabe? Mas realmente é um espaço Muito grande Para uma população Que não era tão grande, né? Esse território central Dos Estados Unidos hoje, né? Do que são os Estados Unidos hoje Se a gente lembrar Pertence à França Era o território da Lusiana Todo esse território Era Lusiana Hoje a gente tem um estado Lá na Foz do Rio Mississippi, né? Onde teve o Katrina, né? Quem se lembra lá Nova Orleans Enfim, também tem muita coisa Da cultura pop Que se passa nesse lugar Então você tinha esse espaço Que originalmente era francês E esse espaço Nunca foi efetivamente colonizado Então ele era um território indígena Efetivamente eram as nações indígenas Porque é importante lembrar Que os ingleses, protestantes Diferente do catolicismo Dos ibéricos aqui, né? Do Portugal, Espanha Eles não vão tentar Trazer os indígenas Para dentro da sociedade colonial A lógica é a outra Você vai empurrando Você vai mandando para lá Porque é como se a gente Não fosse precisar desse território Até que você precisa, né? E aí você cria as reservas indígenas Para você concentrar Essa população remanescente Então você tem essa parte Que ficou inglesa E você tem Mas é importante lembrar Que o extremo oeste A Califórnia Aquela região ali Era México, tá? Até 1848 Então, assim Não tem 150 anos 200 anos Que essa questão aconteceu Com a guerra Enfim Não vou entrar em detalhes Mas teve a época lá Que o Texas Quis ser independente Estados Unidos Vai entrar na parada 1848 é que se resolve isso Então Os Estados Unidos Completam no século XIX Esse movimento De unificar a nação Como um todo Só que você tem A colonização Na região do Atlântico Você tem a colonização Na região do Pacífico O meio dos Estados Unidos Efetivamente Essas grandes planícies Aquele grande deserto Ele não é colonizado ainda Então você precisa unir Essas duas pontes Então é por isso Que você vai fazer As ferrovias E tal Mas o momento De ocupação Mesmo desse território É um momento Muito curto Da história dos Estados Unidos É após a Guerra Civil Também tem muita coisa Aqui de filme Que a gente sabe O conflito entre o Norte e o Sul Principalmente em torno Da questão da escravidão E aí é só depois Que os Estados Unidos Passam pela guerra Então você vê Esse conflito Vai acabar em 1865 É que você vai ter De fato A colonização Desse Desse território central Que nunca havia sido De fato colonizado Ocupado Por pessoas Então O faroeste Está nesse recorde Sabe O principal Dos estereótipos Que a gente conhece Do faroeste Vem dessas décadas Entre 1860 1890 Mais ou menos Eu vou voltando E algumas paradas Até para eu ver Se eu entendi também Mas assim Você falou Então Desse primeiro momento Sobre as três colônias Que eles já começam Já no começo A ir para o oeste É interessante Que você coloca Na sua própria tese Que existiram vários oestes Em determinados momentos Até porque Tipo assim Oeste é para lá Então se nós estamos aqui Vai ter o oeste Para sempre Está ligado Mas o Enfim Mas desde o começo Desde o começo não Porque eles se estabeleceram Você colocou aí Que eles eram protestantes Então tem toda essa questão Da religião também E como eles tratavam Os povos que já estavam aqui Porque tipo Eles não chegaram Num vácuo Está ligado Eles chegaram Gente a gente Aqui Existindo Aqui não Existindo E tal Mas aqui também Importante dizer Que a América toda Foi invadida Sim Com certeza Tem esse mito Do descobrimento Como se Fosse um espaço em branco E a gente chegou E puta merda Vamos construir Alguma coisa aqui Grande terreno Baldio Mas não é Muito massacre Mas enfim Então já existiam Vários oestes Você colocou aí Acho que é importante A gente ressaltar isso Porque fica meio difuso Nessa construção Imagética Hollywoodiana De tipo Oeste Mas qual oeste Que a gente está falando Tem essa questão Da Califórnia Mas tem também O centro Que você colocou ali Qual oeste Para o faroeste É esse Principal Que aí vai levar A esse extremo oeste Porque a Corrida do Ouro Está muito associada Àquela visão Mais do deserto Mesmo ali Do faroeste Mas se você pegar As paisagens Mais para o norte Mais próximo do Canadá Por exemplo Já são aquelas pradarias Onde a neve Vai estar mais presente Já no imaginário Então quer dizer De fato São vários oestes Agora esse oeste Ele é É esse momento final E aí Valdir O fundamental É perceber que Na lógica Dos Estados Unidos O que você está falando É de uma fronteira Esses oestes Vão aparecendo Na medida Em que você tem Uma fronteira E a fronteira Que é importante Dizer que não é O limite geográfico Quando a gente fala Em fronteira A gente está falando Do avanço da civilização Entre muitas aspas Sobre o mundo selvagem Então assim O que significa Essa fronteira Em termos de dois Tempos históricos Diferentes Que estão juntos E que você vai ter Então os conflitos As violências As dificuldades Para que a civilização Se desenvolva Eu sempre falo Entre aspas Porque obviamente Civilização É um conceito problemático Com certeza Bem eurocêntrico também Como se os outros povos Que existissem ali Fossem bárbaros Não fossem civilizados Exato Mas nessa pegada Da fronteira Tem aquela imagem clássica Daquela pintura Que eu não lembro o nome Não lembro o autor também Mas que é justamente Da sociedade Da colomba Columba E guiando Colúmbia Colúmbia A Colúmbia Pictures Exato Exatamente Guiando Os civilizados Então Do leste Em direção A esse oeste Não civilizado Bárbaro Com essa natureza Não domada E aí puxando Linha de telégrafo E linha de trem Que ela puxa Exato Justamente para levar E aí os selvagens Indígenas Fugindo E tudo mais Então tem essa representação clássica Já Desde Antes dos filmes Exatamente Porque você tem que lembrar A gente tem que pensar Que o século XIX Para a Europa E para os Estados Unidos É o século do império É o século do desenvolvimento Da segunda revolução industrial Então ali você vai ter As ferrovias A eletricidade O telégrafo Então isso tudo É visto como Símbolo Da civilização Que tem que Avançar Sobre O que não é civilizado Que é selvagem E é justamente Mas é justamente aí Que está O negócio Que funciona Para os Estados Unidos Por quê? Porque os Estados Unidos A minha tese Desrespeito Basicamente disso Eles não se veem Apenas como Uma continuidade Da Europa Porque eu sou Professor de História Da América Aqui no IFG Fica aí a propaganda Inclusive Da Rede Federal De educação profissional Os IEFs espalhados Pelo Brasil todo Um projeto muito massa Que tem que ser Sempre defendido E fortalecido Mas quando a gente Fala em História Da América Eu falo isso sempre Que a gente se olha Muito errado A gente olha Para nós Latino-americanos E fala Cara, a gente Deu muito errado E a gente É ensinado A olhar para os Estados Unidos Como esse lugar Que deu muito certo Porque eles vendem Essa imagem Porque é isso E eu acho que o faroeste É muito importante Para isso Por quê? Porque eles vão falar o seguinte Nós não somos apenas Iguais à Europa Nós não estamos apenas Continuando o que a Europa Começou Essa modernidade Essa civilização Não, a gente está melhorando E o que nos permite melhorar É justamente Essa natureza selvagem Porque embora A civilização avance Ela avança E ela vai como que Se oxigenando A ideia da natureza selvagem Tem esse lugar Por isso que São eles que vão criar A ideia de parque nacional Quer dizer A gente fode com todo o resto Mas a gente mantém Um lugarzinho Que a gente pode ir No fim de semana Sabe? Para poder Aquelas montanhas Com as sequoias E com não sei o quê Então eles ainda cultivam Muito essa lógica Quer dizer Então é E essa Para mim O central Dessa tese da fronteira Que não é minha Na verdade Isso é um cara Lá no fim do 19 O Turner Que vai falar isso Historiador estadunidense Ele vai dizer isso Que as instituições europeias Vieram para a América E elas eram ótimas Mas quando elas Vêm para cá Elas são oxigenadas Elas ganham músculo Então elas não vão ser Iguais as da Europa Elas vão ser melhores Porque a natureza selvagem Promove isso Então Por isso para mim O faroeste é tão importante Para os Estados Unidos Falarem de si Para todo mundo Total Nessa tese da fronteira Se eu entendi direito Até É justamente porque Existe esse grande espaço Vazio Não ocupado Não explorado Pela civilização As pessoas que estão ali São Não são vários Por quê? Porque eles não desenvolveram A tecnologia Que a gente tem Que a gente precisa E a sociedade europeia Estava caducando Estava velha Não tinha mais para onde Se expandir As instituições Estavam tudo quebrando Lá e tal E aí vem esse grande Terreno baldio Para a gente construir Aqui O novo império Exatamente Eu acho que isso Faz sentido Porque toda construção Mental Que é feita Em cima desses discursos Do Velho Oeste É muito isso É tipo Puta, olha aqui Que massa Dá para a gente aproveitar E trazer aqui Toda uma civilização Para esse lugar As pessoas vão viver melhor E aí o pequeno Colôno Ele vai conseguir desenvolver Vai ter uma puta De uma fazenda E aí a gente vai construir As cidades Vai ser tesão Para caralho Exatamente E isso é muito E aí é por isso Que a lógica da fronteira É tão essencial No discurso político Estadunidense O próprio Obama Vai ter isso O Trump Faz isso muito A própria ideia Da consciência De total story Eu acho irônico Que seja aí Um movimento Que acontece no cinema Porque os filmes de faroeste Eles vão entrar em crise De público A partir dos anos 70 Quando surge a nova Hollywood Enfim E um dos gêneros Que vai se desenvolver muito Até por conta Do desenvolvimento técnico É a ficção científica Então a substituição do Woody Pelo Buzz Ali no Toy Story 1 Ela tem muito a ver Também com isso Eu estou abandonando O faroeste E isso fica muito claro No filme 2 Quando você vai conhecer A série do Woody Quer dizer A série não teve um fim Porque as pessoas Perderam o interesse Pelo faroeste Então aquela substituição Ela também tem esse sentido Fora outros sentidos Que a Pixar sempre Muito bom Muito bom Mas vê que a questão Do espaço Como a última fronteira Quer dizer Sempre que eu preciso Vender um discurso Para conquistar alguma coisa Para ocupar um novo território Para fazer alguma coisa Essa figura da fronteira Ela volta E ela é atualizada Pelos Estados Unidos Inclusive para legitimar Sua expansão Sua abominação É o seu módulo Colonial Até imperialista Total Nos outros países Mas é bem isso O Tumbleweeds Faz isso muito bem Você cita até Tipo de Qual é o nome Do William Hart Ou William Hart Foi ótimo Porque eu falei Que eu não ia lembrar Agora Mas ele Quando tem lá A reexibição Que ele coloca Um puta de um prólogo De 10 minutos Falando como acabou Velho Oeste E tal E é muito isso É muito isso Você cita o Tumbleweeds E aí eu acho Que a gente já vai Para aquele lugar De pensar como que surge Porque é legal ver isso Que esses primeiros faroestes Eles estão muito Eles estão muito Porque Veja As primeiras produções Elas não são históricas Porque elas são feitas Mais ou menos Ali no processo Eu nunca Eu já orientei Um trabalho Eu gosto de jogar Mas nunca joguei É um pecado Que a vida acadêmica Não me deixou cumprir Que é jogar o Red Dead Red Dead Redemption Eu tenho o Playstation 4 Como eu não tive o 3 Então eu não joguei o primeiro Eu não queria jogar o 2 Sem jogar o primeiro Então é por isso Eu sou meio por isso Mas eu sei que o Red Dead Por exemplo É um faroeste Mas que está ali Com um carro Quer dizer Com um mundo Já no século 20 Então é importante Perceber isso Os primeiros filmes De faroeste Eles são produzidos No contexto em que Essa fronteira Não era um passado Tão distante Então quando você fala Do Tumbleweeds Que já é na década de 20 Você já está pensando isso Então quer dizer Eu já estou começando A lidar com esse processo Como um passado Então eu preciso Construir uma narrativa Formatar algumas coisas aqui Para que isso permaneça E aí deixa de ser E aí como a gente falou Mais cedo Mais do que efetivamente Estar preocupado Com o passado Estou preocupado Com o quanto Esse passado Fala para o meu presente Para essa hora Que eu estou produzindo Isso aqui Entendeu Porque no fim das contas Pouquíssimas pessoas Andavam armadas No faroeste Você não tem Os cowboys Que conduziam vácuo Porque lembrar gente Cowboy é vaqueiro A figura original do cowboy É o cara que conduz As manadas Ao longo das pradarias Então essa figura Também durou pouquíssimos anos Porque logo você vai desenvolver Novas tecnologias Então quer dizer Todas as referências Do faroeste Elas são muito passageiras Historicamente falando Elas são muito falsas Mas quando a gente Estuda o cinema em história Não é isso que importa Para a gente A gente importa Como que essas pessoas Então olham lá no passado E fazem com que esse passado Ganhe sentido no tempo Em que elas existem Para poder falar Do seu tempo Na verdade E passar um discurso Tem que lembrar também Que cinema é discurso De alguma maneira Qual o discurso Que eu estou querendo Legitimar Ou questionar Ou embasar Com esse filme E aí só para a gente Amarrar essa questão Teórica Mais assim Você citou aí Você citou dois momentos Históricos Importantes nos Estados Unidos Na sua fala Que é essa Corrida do Ouro Que deu um gás maior Para essa expansão Ao oeste E você cita também Que o período Pós-Guerra Civil Nos Estados Unidos E é interessante Que vários autores Trazem também Essa questão do oeste Como Essa expansão Para o oeste Como a unificação De um país Que estava dividido Mesmo depois Do final Da Guerra Civil Porque você tinha De um lado O norte Que defendia A libertação E o sul Que era escravagista Ainda Então era Tipo Puta Duas visões de mundo Bem Conflitantes E aí como é que você Transforma isso Num país Unido Coeso E aí é interessante Que esse oeste Traz essa possibilidade De unificação Num grande Discurso fundador Porque Não dava mais Para remeter As 13 colônias Porque já era um passado E que já estava fragmentado Parte dessas colônias Queriam um modelo De produção e reprodução Da sociedade E outra parte Queria outro Como é que você concilia isso Depois de uma guerra Sangrenta Que matou gente Dos dois lados Então esse oeste Traz essa possibilidade De um novo mito fundador Exatamente E aí Só para Amarrar então tudo aqui Que eu Tentar fazer sentido A minha fala aqui Tudo isso é Amparar também Na doutrina Do destino manifesto Que você colocou Muito bem aí Que é tipo Puta Na minha cabeça também Faz sentido que Os Estados Unidos Eles não se enxergam Apenas como Continuadores da Europa Mas também Do povo hebreu Em alguma medida Que é o povo escolhido Por Deus Para trazer essa missão De Deus para a terra E aí Por isso que eles são Protestantes também Em alguma medida Porque eles se enxergam Como essa continuação Da Europa Mas também do povo De Deus Então Não sei se fez sentido A minha fala Pode ter sido bem confusa Faz todo sentido Você me permite Tentar fazer três comentários Porque você tocou Em três pontos Muito massa A primeira coisa É quando você fala Realmente dos Estados Unidos Dessa tese Da fronteira Tentar funcionar Como esse elemento De unidade Como você destaca É isso Agora é importante Dizer isso Desde o início Não há uma ideia De nação muito clara Para os Estados Unidos Como você falou São treze colônias Um território Muito pequeno Quando por exemplo Você compara Com o que foi A colônia portuguesa E espanhola Mas que com muita diferença Eles não tinham Um senso de unidade Quando eles fazem a independência Eles se unem contra a Inglaterra Mas eles não têm clareza De que eles vão ficar unidos Após a independência Essa unidade é muito frágil E ela vai ser resolvida Com a guerra civil E só é importante lembrar Que na verdade O norte também Não era abolicionista Ele só não queria Que a escravidão ampliasse Porque também é todo um mito De que Lincoln Lincoln não era abolicionista O bom branco É Porque ele passa Para isso Ele teve Muito entre aspas Ele teve a sorte de morrer Porque aí ele virou Um mártir da causa Mas no fim das contas O que o norte queria A princípio não era Abolir a escravidão Nos estados do sul Mas sim Impedir que ela se expandisse Para os treinos É O Lincoln então É a princesa Isabel deles Ficou aí É por aí A princesa Isabel não morreu Se ela tivesse morrido Talvez tivesse virado mártir também O 3 de maio Teria outra simbologia Mas quando você fala Dessa coisa do destino Manifesto Isso está presente E aí Não vou necessariamente Trazer o povo hebreu Isso no Tamborito Está muito claro Esse senso da terra prometida Você tem uma cena Dos velhinhos lá O senhor é meu pastor E nada me faltará Ele vai me fazer deitar Em passos verdejantes Então o oeste funciona Como esse lugar da promessa Agora é porque Os Estados Unidos Eles têm uma colonização Muito diferenciada Como eu disse São três colônias Mas eles elegem Um modelo de colonização Como sendo o verdadeiro Que é o dos Pais peregrinos Dos Pilgrim Fathers Da colônia do norte Lá de Massachusetts E que são extremamente Calvinistas Mais que protestantes Eles são calvinistas Que é aquele Que o presbiteriano hoje Está aí sustentando Um monte de coisa Que acredita Que foi escolhido Por Deus Para poder Que a salvação É escolher Deus escolhe o salvo Nas linhas multigerais Que o homem Não participa Do processo de salvação Então esse senso De eleição É muito importante Para os Estados Unidos Se entenderem E a ideia Do destino manifesto Ela vai surgir ali Na década de 40 Justamente quando os Estados Unidos Conseguem completar Esse território gigante Eles deixam de ser Aquelas minúsculas Treze colônias Para ser um território gigantesco Em 50 Em 60 70 anos Entendeu Então a ideia do destino Manifesto É justamente isso Quer dizer Olha É isso Nós fomos escolhidos Desde sempre E agora Esse destino Está se manifestando Ao mundo Olha Nós sempre fomos Os melhores Entendeu Deus nos escolheu Para isso E que está No discurso de hoje O Make America Great Again Do Trump É isso Recuperar Esse processo Desses Estados Unidos Onde um negro Jamais poderia ter Se tornado presidente É bem isso E aí E aí que lança a mão De toda uma representação Para si próprio E para os outros Porque Eles exportam Muito filme de Hollywood Também Para mostrar Que nós somos escolhidos Está aqui a prova Esse filme De cowboy Fodão Ele é americano Vocês não são americanos Então é por isso Que vai poder entrar No país de vocês Levar a democracia Porque vocês não têm Exatamente Está ligado Mas também Para convencer a si mesmo Tipo Não Nós fazemos O que nós fazemos Mas é porque É o destino Não tinha outra forma De fazer Mas é isso Então Eu queria avançar Aqui A gente já Debateu bastante coisa Mas A gente está falando Também Não tem muito como Não sei se tem Como Mas também Acho que Não é tanto o foco Daqui Debater como é que foi De fato Essa expansão Para o Oeste Porque De fato É um tema Cabuloso Os próprios Estados Unidos Debateram Vários anos Para definir Como é que foi De fato Mas o importante É como se colocou Qual é a importância Dessa representação Como é que ela muda Ao longo do tempo O que isso Fala para a gente Hoje Então eu queria Nesse segundo momento Falar sobre justamente Essas representações Do Velho Oeste Na cultura pop No cinema E tudo mais Especificamente Mas Como que começa Essa representação Você já deu um teaser Para a gente antes Falando que Essas representações Já começam quase que Imediatamente após A expansão Para o Oeste Se não me engano Tem um clipezinho Do Edson Do Thomas Edson Que é tido como Primeiro Velho Oeste De todos Que Puta Estava acontecendo Quase que simultaneamente Com a expansão Para o Oeste Que é um take lá Mas aí teve na literatura Bastante coisa Antes de ir para o cinema Também Como é que começa Essa representação Do Velho Oeste De fato É Você tem muitas Muita cultura A própria ideia do Pulp Que o Tarantino Vai buscar depois Essa cultura Que vem Dessa cultura menor Você tinha muitas novelas As Dime Novels Ali no final Do século XIX Que vão meio que reverberar Isso Que vão povoar Enquanto o processo Está acontecendo Então isso é muito interessante Essa idealização Do Oeste Ela já surge Durante o processo Mas o cinema Vai se tornar Um meio Muito privilegiado Porque o cinema Surge bem no iniciozinho Do 20 Final do 19 Início do 20 Então um dos primeiros Filmes ali O grande marco É o grande assalto Do trem Se não me falha A minha memória Da minha tese De 1903 Então Ali você já tem Uma série de elementos Mas como eu falo E é um curtazinho Que tem fácil No YouTube Depois aí Quem não assistiu Assiste The Great Train Robbery Mas a ideia É que Quando você assiste Ali Você não está vendo Um filme do passado É como se fosse Uma coisa que estivesse Acontecendo no presente Mesmo Mas ele já estabelece Alguns Clichês Muito clássicos Então isso vai Há um diálogo Muito grande Entre o que vai sendo Produzido no cinema O que vai sendo Produzido Na literatura Enfim Em outras linguagens Porque vamos lembrar também Que o cinema Era uma arte Pobre Né Os Nickelodeons Mesmo Por exemplo Eram aqueles cinemas Mais chinfrinho Lá Que a pessoa pagava Um niqueuzinho Então o cinema Era uma coisa De massa De ralé Então essa cultura Essa linguagem Esse imaginário Do faroeste No cinema Vai surgir também Muito ligado A essa coisa da massa Por isso que É o cinema Como uma função pedagógica E por isso que Para mim A narrativa É tão importante Porque aí ela vai Inculcando Nesses estadunidenses Essa visão E esses elementos Vão sendo Consolidados E é claro Também vamos lembrar Que esse primeiro cinema Ainda não amadureceu A sua linguagem Você ainda não tem O desenvolvimento Da relação Plano Contra plano Você está Em todo um processo Também Enquanto isso Está acontecendo O faroeste Vai também Se consolidando Como gênero cinematográfico É mas Tipo assim E tem muita Experimentação também Antes de Se formar De fato Como um gênero Esse O grande Roupo do trem The Great Turing Robbery Já Não sei se é no final Na abertura Não lembro direito Que tem a cena Do cara apontando A arma Para a tela E é Cara É sensacional Assim Porque tipo Pô que foda Lá atrás O cara filmando Assim O cara apontando Fico imaginando A reação da galera Assistindo a primeira vez Exatamente Acho que era bem isso Porque se a gente Para para lembrar Daqueles Aquelas anedotas Que se contam Por exemplo Quando os irmãos Lumière Por exemplo Projetaram a chegada Do trem Na fábrica Que o pessoal Saiu correndo Porque achou Que o trem Ia sair pela tela Então a gente Hoje perdeu Um pouco Dessa 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 surpresa Porque para nós É natural Mas era uma linguagem Era uma coisa Muito nova Então participa Muito desse processo De consolidação Das experimentações Mesmo Total O deslumbramento Até com o cinema As possibilidades Ninguém é consolidado Fato Mas enfim E aí você já explicou Para a gente Como é que chega No cinema Quase que imediatamente Bebe um pouco Da literatura Mescla essas coisas Mas assim Uma pergunta Mais específica Como que eles eram Vistos Nesse período Eles eram Porque a gente Passou também Pelo Western B Já Coisa Que nem se levava Muito a sério Mas como é que era No começo Esses filmes Eles eram Mais baixo orçamento Mesmo Eles eram mais Contidos E aí Que momento Que eles passam A se levar mais a sério E o público Levar eles a sério Também O Western B Mesmo Ele é mais Anos 20 e 30 Principalmente Porque Era importante lembrar Que no início Do século 20 Você já Quando você fecha A fronteira Digamos assim Para usar a expressão Do Turner Você vai ter vários Circos de faroeste Andando pelos Estados Unidos Então Era uma coisa Também assim De as pessoas Irem e verem Os cowboys Fazendo as acrobacias E tal É a gente Desculpa te cortar Mas a gente Falou do Tom Mix Não sei se estava gravando Mas o próprio Tom Mix Que foi um dos primeiros Astros de faroeste Ele tinha circos De faroeste Ele começa Não me engano Ele começa no circo E aí Ele vai para o cinema Mas ele nunca perdeu Essa paixão Pelo circo Tanto que se eu não me engano Ele faliu Ele foi a falência Tentando montar Um circo só dele Então tem essa questão Que vai até para fora Dos Estados Unidos Se eu não me engano Tipo esses círculos Os itinerantes Levando como era A experiência do Velho Oeste Exato E aí nesse processo Você já começou a formatar Você vai ter as simplificações Então é isso Não é a história mesmo Pouco importa O que importa É o que eu uso Essa história Para Primeiro gerar dinheiro E ao mesmo tempo Construir essa narrativa Que esse povo Está querendo consumir Então a gente precisa lembrar Que a década de 30 É uma década muito difícil Para os Estados Unidos Acontece a crise em 1929 Então os orçamentos Diminuem muito Então o Faroeste A princípio Ele realmente é um gênero mais Não só o Faroeste Mas vários outros tipos Você vai ter essa produção No terror Em várias outras questões Chamadas os filmes B De baixo orçamento E que eram Vamos lembrar Que você só tinha cinema Então as pessoas Às vezes iam para o cinema Assistir as matinezas Eram vários filmes seguidos É uma experiência Que a gente não consegue Imaginar hoje Como é Então Esse primeiro Faroeste Ele é um Faroeste Mais infantil Você tem um Aqui e acular A tentativa De fazer O Faroeste mais O primeiro Faroeste Que ganha um Oscar Por exemplo É o Cimarron Já ali no início De Santos 30 Que é todo Cisudão Assim De Na epopeia Aquela narrativa E tal Mas esses Esses filmes Acabam não tendo Tanta penetração Assim Na sociedade No sentido De Conseguirem manter-se Porque a gente sabe Que cinema é isso A gente está vivendo isso agora Com a Marvel Como você falou Está começando a deixar De dar dinheiro Então a gente vai começar A deixar de produzir Porque cinema é caro É uma arte cara Então a coisa vai ficar Um pouco mais adulta Por assim dizer Na década de 40 Também dialogando um pouquinho Com a Segunda Guerra Mundial Com as crises Que vão atravessar Os Estados Unidos Justamente após Essa década de 30 Tão difícil Marcada por Uma escassez O New Deal Enfim Então aí A coisa começa a mudar Um pouquinho de figura Nos anos 40 Anos 50 O que alguns chamam Do super western Aí ele já vai ganhar Um tom um pouco mais adulto Mais sério Novas possibilidades narrativas Mas nunca vai deixar De existir o B Até porque Quando vier a TV Na década de 50 Aí você vai ter Um monte de série Um monte de coisa Para entreter Os meninos Na parte Começa a baratear Também a produção Para a TV Não precisa Do orçamento de cinema E aí vai fazendo Episódio Para caralho De western E tal E Cara Com certeza O diretor Que popularizou Esse gênero Digamos assim Quando ele Se assume Como um gênero Sei lá Foi o John Ford Assim que Puta É o cara Que muita gente Vai lembrar Quando fala de western E o ator Que mais viveu Cowboy Se não me engano Foi o John Wayne Talvez Não necessariamente Número de filme Produzido Mas com certeza Também é uma referência Falando de cowboy Mas porra A galera vai lembrar Do John Wayne Mas Como que eram Esses filmes Do John Wayne Não lembro direito Em que momento Histórico Ele se insere Eles são produzidos E tal Mas Como que eram Esses filmes E como que foi A passagem Desse Puta Eu enxergo Agora daqui Do meu ponto de vista Esses primeiros Westerns Mais ingênuos Talvez Não sei se é ingênuo É uma palavra boa Mas tipo Puta Ela é mais puritana Mais purista Não tem Muitas questões Complexas Tipo O mocinho É um mocinho Ele não faz nada de errado Ele é bom Ele é legal A mocinha É a mocinha Também Enfim Tipo E o vilão É o vilão E tal Entendeu Não tem muitas complexidades Da vida Assim Mas O John Wayne Ele já traz um pouco De complexidade O John Ford Também Apesar de O herói ser o herói O vilão ser o vilão Tem essa complexidade Mas Queria que você falasse Para a gente Como é que era Então Como foi a passagem Nesses primeiros westerns Para o western Do John Wayne Do John Ford Como é que eles eram O Ford Talvez não seja O que popularizou Mas é aquele Que elevou Que mostrou Que o faroeste Podia ser mais Do que só o que era Acho que é um dos Que faz isso E que é o que Fica mais famoso A gente vai ter Outros grandes diretores Howard Hawks Anthony Mann Mas o John Ford Realmente fica Como esse grande símbolo Principalmente pelo primeiro Grande western De público De crítica De tudo Que realmente É um puta filme Que é no tempo Das diligências Muito bom Muito bom mesmo Porque a figura Da diligência Que era Aquele transporte Que cruzava o oeste E vai ter o telégrafo E vai ter o ataque Dos indígenas E aquela diligência É um microcosmo Do que é todo o faroeste Você tem a mulher De vida fácil Mas de bom coração Você tem o cara Que é corrupto E você tem o homem do oeste Que é a cena Do John Wayne ali Quando ele dá o grito Aí a câmera pega ele Assim de baixo pra cima Então É um filme brilhante Naquilo que Fecha da ideia Do que é o faroeste Então O Ford Ele faz isso E de fato A sua leitura Do que De como era Mas veja que Isso não é só Para o faroeste A gente precisa lembrar Que na década A partir da década De 30 Hollywood vai estar Debaixo do código De produção Você não tinha ainda A censura A ideia Da faixa etária Você tinha um código Que dizia O que podia O que não podia ter Nos filmes Então você não vai ter Violência explícita Você não vai ter Sexo explícito Você não vai ter Algumas Você não vai poder Mostrar Um herói Com dubiedade moral Ele tem que ser melhor Então esse código Chamado código RAIS Então você está Muito preocupado Com o papel Do cinema Nessa Nessa formatação Mesmo de uma Identidade nacional Então o faroeste Ele vai refletir Muito isso Ainda que você tenha Que acular Algumas tentativas Elas nunca são Muito explícitas Elas sempre Fazem Algumas convenções Então Esse é o momento Que vai caracterizar A década de 40 50 Até que Na década de 50 Por exemplo Você tem assim Porque aí é importante Também já Pensando talvez O próximo momento Como é que os caras Já vão entender Que eles estão fazendo Já cinema De cinema Então Eu estou fazendo Um filme Não para falar Do faroeste Mas para falar Do outro filme Que falou E é Hollywood Se auto-referenciando O tempo todo É Porque o cinema Já vai ter 50 anos A partir do momento Que você já tem 50 anos de produção Você já consegue Fazer um diálogo Com esse passado Cinematográfico Então assim Um filme Que é assim O faroeste Mais Perfeitinho No sentido Da pureza Dos esquemas E tudo É o Shane Os brutos Também amam Eu acho massa Quando você Você vê Aquela torta De maçã É a torta De maçã É a Mais perfeita Que pode existir Está naquele filme Aquela cena inicial De ele vindo Com as montanhas Ao fundo Então assim É tudo Tão Perfeitamente Desenhado É um filme De 1951 Se não me engano Então quer dizer Aí o Western Vai ganhando Um outro contorno Ele vai se tornando Autoconsciente Ele vai percebendo Que ele está lidando Com a mitologia E aí ele vai fazendo Algumas experimentações Com essa mitologia Mas ainda debaixo Desse código de produção Então esse seria O segundo momento Bacana Bacaninha É bem isso que você colocou Não tem violência É tipo Puta Um código moral Bem definido Eu lembro que Uma das regras Do código Era que tipo assim Se alguém fez Alguma coisa errada Tem que ser punido Não pode sair Achando que o mal Compensa Que o crime Compensa Então Sempre tem a punição É uma parada Que meio que dura Até hoje Você vê O vilão Ele sempre morre Não porque o herói Matou ele Mas porque Ele foi tão vencioso Que ele fez cagada E acabou colocando A própria vida em risco Exatamente É clássico Até Star Wars Tem isso Então Puta É o vilão Que se mata Porque o mal Não compensa Mas tem essa questão Eu sinto que Por mais que seja Na natureza Selvagem Ele acaba sendo Um pouco mais limpinho Tá ligado Esse Western E aí quando Vem esse segundo momento Ele já Puta Por mais que ele siga O código Ele já começa a refletir Sobre o próprio código O que é ser masculino O que é Puta O que é essa natureza O que é esse selvagem Que tá lá Como é que é Mas Claro Nunca questionando O próprio código americano Tipo Não Nós estamos certos Tá ligado Houve exageros Em algum momento Pode ter havido Tem vilões Dentro da sociedade Tem Mas a sociedade Por si só é boa Exatamente Mas é o que temos É o que aconteceu E é por isso Que somos grandiosos É mais ou menos por aí Essa crise Da sociedade É muito famosa Também pensando Pra mim Talvez o melhor Faroeste Que eu gosto Que é Mataram ou morrer Rainnum Que é Foda Do cara Ele é abandonado Pela sociedade Ele é deixado Pra enfrentar Os bandidos Sozinho Então isso já mostra Mas vamos pensar Isso é a década De 50 É onde os Estados Unidos Vão estar vivendo O macartismo Vai estar vivendo Aquela percepção Os comunistas Fantasma vermelho Fantasma vermelho Já é guerra fria Então é legal É ver isso Cada filme Na tese Eu analiso muitos filmes Mas cada um Dá pra dar uma tese Entendeu Você pode fazer Uma análise Muito mais minuciosa Eu preferi fazer Uma análise Mais superficial E dialógica Pensando o diálogo Entre os filmes Agora pegar um filme Desse E entrar de cabeça É muito legal Porque vai mostrando Vai trazendo Total E como você colocou O próprio diálogo Porque por mais que seja Uma continuidade Nunca é uma continuidade Linear Tipo Puta Você Acaba rejeitando Alguma coisa do passado Acaba abraçando Outra coisa do passado Seja pra afirmar O passado Você vai rejeitar Uma coisa ou outra Seja pra questionar O passado Mesmo você acaba Abraçando alguma coisa Do passado E o próprio Western Faz isso muito bem Você colocou O Shane É sensacional É milimetricamente Pensado As coisas ali Os planos Os diálogos E tudo mais E mesmo assim Desconstrói Muita coisa do passado Tá ligado Tipo Os próprios vilões Assim como parte Da sociedade Como esses latifundiários Ruins Que querem Tomar a terra dos outros Ali E o cara que vem de fora Pra defender a sociedade Tá ligado E aí ele sai fora De volta Depois Exatamente Porque esse é A grande tensão Do cowboy Ele é seduzido Pela civilização Pela sociedade Mas ele não Ele não Ele não pode Se deixar E aí Também Vou ficar só Nos clássicos Pra fazer de conta Que eu assisti Muita coisa É porque aí A gente lembra Do take Do rastro de ódio Do final Também é outro Faroeste fantástico Com o John Wayne Que ele vai Ele traz a menina De volta Pra casa Enfim Ele pode ser Inserido Na civilização De novo Mas ele O último plano É ele Do lado de fora Da casa Emoldurado Pela porta Quer dizer Todo mundo dentro E ele volta Pra wilderness Ele volta Pra natureza selvagem Que o Antino Emula muito bem É total E essa questão Porque na sua tese Você fala que esses Faroeste São construídos De dualidades Por mais que Não sejam Estangues Elas são Dialógicas É construído Dentro dessa dualidade Então tipo Puta O cowboy De fora Da sociedade A sociedade As pessoas Dentro da sociedade Então é justamente isso Esse cara Que vem de fora E como é que Ele se relaciona Com a sociedade Se não me engano Simmeron Ele vai trazer isso Que é o cara Que tipo Puta Ele é desbravador Ele vai viajar Ele vai desbravar Mas aí ele se casa E ele tem que se assentar Mas ele nunca ficou satisfeito De fato Com isso Sempre teve essa vontade De desbravar E a mulher Prende ele em casa Então tipo A mulher é uma ameaça A mulher no Faroeste É um grande problema Porque ela é a ameaça Da Da domesticação É isso Porque a fluidez É dialógica É o oposto Mas o cowboy Ele está Por ser o homem Da fronteira Ele também é selvagem É ele que busca É ele que traz Essa novidade Para a sociedade Ficar Mas ele nunca vai ficar Do lado de cá Ele precisa estar indo lá O tempo todo Para trazer Então com o casamento E é o final Do Tumbleweed A Tumbleweed Ela é presa Pela cerca Porque aí Quer dizer Agora não meu filho Agora você sossega O seu facho E quando isso acontece Você perde Então a coisa do empreendedor Do desbravador Do self-made man Do self-made man Quer dizer O tempo todo Você precisa estar indo Para um outro lugar Vamos usar o discurso hoje Saia da sua caixa Saia da sua zona de conforto O coach Quer dizer É o discurso liberal Então a gente vai percebendo Como essa figura do cowboy Vai estar associada Ao individualismo liberal Por isso que também É uma narrativa Que se encaixa muito bem Na forma como Os Estados Unidos Se narram Você esqueceu de falar Do teu boné Inclusive Quando se caracterizou Porque o Shane É super MST É isso É o anti-latifundiário O anti-latifundiário Porque é isso também Porque uma das mitologias Desse western É dessas pessoas Self-made Que se fizeram assim mesmo Elas foram para lá E elas Puta Fincaram lá Um pedaço de pau Numa terra Cercaram Um terreminho lá E fizeram a fazenda E daqui a pouco Todo mundo É anti-latifundiário Porque todo mundo Trabalhou para caralho E quem não se tornou É culpa dele mesmo Porque ele teve a oportunidade É o inútil É o incompetente Porque isso é fundamental Na tese eu não trabalho Tanto com a questão Da terra Porque eu nunca fui Muito materialista histórico Então assim Embora Vamos deixar claro Que eu estou na esquerda Para dizer assim Para a gente estar aqui Do lado legal da coisa Mas Nunca foi Minha zona De pesquisa mesmo Mas a questão fundiária É muito importante Porque E é fundamental Marcar a diferença com a gente Porque se aqui no Brasil Você teve a lei de terras Que impediu o acesso Dos mais pobres A terra Lá nos Estados Unidos Justamente porque você tem Muitas terras livres Porque esses livres Ignoram a presença dos indígenas Você vai dar Você vai ter um programa De distribuição de terras Então Por isso que é essa lógica Que você falou Quer dizer Você teve a oportunidade Você tem lá A finca Tu estaca Dá teus pulos Constrói teu patrimônio Então A terra das oportunidades mesmo Então também Nesse sentido O faroeste funciona Como um reforço Dessa ideia Que os Estados Unidos Faz de si mesmo É E aí que é problemático A questão Porque aí sim Eu sou mais Batista histórico E aí eu trago Esse ponto Que é A questão justamente Tipo Não era igual Mesmo que Todo mundo pode ir Vai lá Mas não era igual Tinha um cara Que no leste Ele já tinha Uma condição melhor Ele já era banqueiro Ele já Já tinha uma questão Familiar muito forte Então ele já chega Com mais oportunidade Ele já chega com mais terra Ele já chega com mais dinheiro Pra comprar a cabeça de gado E aí tem um filme Do John Wayne Que eu não lembro qual é Que ele faz Um cowboy lá Que ele tá levando O gado dele Tipo Ele tá num lugar Ele chega num lugar Assim com a cabeça de gado E aí ele tem que levar O gado dele Ele fica meio tantando as ideias A galera pra ele Que eu não lembro o nome do filme É Rio Grande Rio Grande Ou Rio Vermelho Bravo É algum rio É algum rio Mas enfim E é justamente isso Assim tipo Tem um flertezinho No começo do filme Que ele chega lá E fala Tá agora eu vou me assentar aqui Olha o tanto de terra que tem Aí chegam uns mexicanos Lá e falam Ó bicho Vai dar pra você não Já tem dor nessa terra aqui É do cara lá Hino mexicano E ele olha e fala Velho Mas não é muita terra Pra um homem só Tipo Aí você já fica Porra Exatamente Tá ligado Só que Qual que é a síntese Concordei com o John Nesse horário Nesse momento Eu concordei Só que qual que é A solução do John Wayne Tipo Porra Então foda-se ele Eu vou pegar essa terra pra mim E aí ele vira um latifundiário E começa O grande cabelo de gado E isso ignora Tipo Todas as outras pessoas Que não tinham essa condição De se tornar Esse grande latifundiário E aí ele só foi Grilando a terra dos outros Roubando a terra dos outros Acabei de gado De repente chega uma parte do filme lá Que ele fala Não, junta todas as cabeças de gado Aqui que é minha agora Depois eu vejo aí De acertar com vocês O pagamento Para que eu não ia chegar lá E vender a cabeça de gado É meu agora Então Meio que ignora tudo isso E não teve oportunidade igual Mesmo nessa fantasia Da terra das oportunidades Mas Queria ir para outro ponto Que você tocou muito bem aí Que é tipo Esse lugar não estava vazio Tá ligado Tipo assim E foi Essa marcha para o oeste Não foi Tão tipo Como os filmes fazem parecer Que é tipo Ah, só um monte de gente marchando E boa Eles chegaram lá E construíram a terra E aí Quem Quem é o vilão É o indígena Que vem atacar Esse povo branco Só que não leva em conta Que tipo assim Bicho A população já estava lá Houve um massacre Por parte do estado Estadunidense De dizimar Essa população E aí Para legitimar Esse massacre E colocar as pessoas Brancas lá Para ocupar Esses espaços Que eram dos indígenas Então Foi um processo Sanguinolento Em alguma medida Não foi pacífico Sim Uma tragédia mesmo Porque É importante a gente pensar nisso Igual eu falei Você vai A medida em que Os Estados Unidos Expandem para o oeste Eles vão jogando Os indígenas para além Mas sempre com aquela promessa Não Agora está tudo bem Vocês ficam aí Essa terra é de vocês Já na década de 30 Por exemplo Você tem a marcha A trilha das lágrimas Onde você retira As últimas sete nações indígenas Para Em direção A Depois do Mississipi Onde vários vão morrer É bem a época Do Andrew Jackson Que fica como O grande Vilão Presidente Que marcou esse momento Então A política indigenista Dos Estados Unidos Desde o início É essa Não há um lugar Para o indígena Na sociedade estadunidense Esse lugar é sempre fora Mas quando eu vou Ocupar todo o território Então já não tem mais Lugar fora Então A narrativa é essa Eu consigo construir Uma narrativa Em que o dono da terra É representado como invasor Da própria terra É isso que a narrativa De modernidade faz Inclusive faz hoje ainda Quando a gente vê O agronegócio E a demarcação De terras indígenas Hoje no Brasil É o próprio garimpo Ilegal O garimpo ilegal Exatamente O ex-presidente Que disse que já não iria Demarcar mais um centímetro De terra indígena E de fato não fez isso Nos quatro anos Em que teve Os terríveis quatro anos Em que nós sofremos De barco do governo Mas nos Estados Unidos Então é isso Você vai ter uma tragédia Muito forte E você vai ter Massacres Muito Muito Simbólicos O terra em meu coração O al-den-ni O joelho ferido Ali Do rio Que tem Chamado al-den-ni Por exemplo Os indígenas vão estar Em um ritual Religioso Crianças e mulheres E você chega com aquela Cavalaria E dizima todo mundo Então São valas comuns Muito mais chocantes Até Se bem que não há Que juiz de valor Em relação ao que É menos ou mais chocante Mas Que antecipa Por exemplo O que a gente se choca Ao ver no holocausto nazista Então isso acontece ali Você vai ter Porque realmente Foi o último momento Inclusive você tem Uma grande literatura Porque você pensa Cara Isso aconteceu Há 150 anos Entendeu? Nós estamos falando Às vezes a gente projeta Isso há muito tempo Mas isso aconteceu Há 150 anos É muito recente É muito recente Na verdade a questão Da história indígena É muito recente Para nós também Porque a gente invisibiliza Os indígenas A nossa história Inclusive A gente está todo Num processo aí De reconstruir uma história Em que os indígenas Apareçam como sempre estiveram Então aqui em Goiás mesmo Estou falando aqui A gente teve as guerras Caiapônicas Em 1890 Entendeu? Os indígenas estavam Conseguindo resistir Aqui ainda E a gente quase não fala Parece que eles foram eliminados Lá no século XVI Ficaram no passado É, em 1500 Eles mataram todos os indígenas Exatamente Por isso que você tem Um ministério Dos povos indígenas Hoje Para eles falarem Com todo alto e bom som Não, a gente nunca deixou De existir Vocês que não quiseram Nos enxergar Então a narrativa Do Western faz isso Ela vai apagando O indígena também Porque aí Quando o indígena É vilamizado Que bom que ele morre Porque aí Quando ele morrer Ele morre Porque ele atacou primeiro Como eu disse A visão clássica Que a gente tem É daquelas caravanas De carroças E aí vem Por cima da colina Os indígenas E atacam as mulheres Estupram as mulheres E matam as crianças Enfim Toda essa estereotipia Não quer dizer Que não houve episódios De violência Não estou dizendo isso Mas obviamente Que a proporção Com que isso é representado Nos faroestes É inversa É, e até a ordem Acho que importa um pouco Aqui, né A ordem de tipo Quem que invadiu A terra de quem Exatamente Exatamente Mas aí você falou No Aquele filme do John Wayne Que é clássico Menos que se anam agora Do Ah, caralho No tempo da diligência É a cena clássica A diligência passando Na natureza selvagem Na pradaria E os indígenas Como um bando de selvagens Que são Jerônimo Isso, Jerônimo Que começa com Essa figura Enigmática Que nunca aparece na tela Mas sempre é o perigo Oculto A espreita, né Isso E aí quando ele aparece Ele é bestial, né Ele aparece e não fala Ele só grita E os índios só gritam E eles atiram E matam as pessoas E tal E é por isso que eles precisam Ser exterminados, né Porque eles Puta, não tem lugar pra eles Nessa sociedade civilizada, né Tá ligado? Exatamente E volta a dizer É por isso que os Estados Unidos Que criam a ideia De reservas indígenas também Que aí eu Eu encerro É como se eu me livrasse do problema É isso Que aí também o que resta Eu concentro no lugar E aí eu não consigo pensar O indígena fora desse lugar Que é inclusive o que a gente faz Quando a gente olha A questão indígena hoje Se o indígena tá na cidade Se ele tá na faculdade Se ele tá Ele deixou de ser indígena, né Se ele usa uma camiseta Um calção, uma havaiana E já não é indígena, né Exatamente É, mas E é louco, né Porque você falou aí Da questão do holocausto também, né Muita referência se faz A como os Estados Unidos e o Canadá Lidaram com as populações originárias, né Tipo, tanto que tem referência A solução final, se eu não me engano Que acho que é do Canadá Como eles lidam com os indígenas Que é tipo, bicho Passa pistola em todo mundo, né Tá ligado? Exatamente Mata todo mundo Aí tipo, putz O próprio ex-presidente Ex-excrementíssimo, né Que você citou aí, né Que a gente teve o desprazer De ter como presidente Não vamos falar o nome, né Aquele de quem nós não falamos Isso Mas que ele cita também, né Que tipo, quem agiu certo Com as populações originárias Foi os Estados Unidos A cavalaria dos Estados Unidos Que trouxe Exatamente A solução final, né E pra ele Pra patotinha dele Ah, esse é o jeito de lidar Mas já tá no Western também, né Desde tipo, puta A representação de Pô, os caras são bestial Então vamos matar todo mundo, né E aí Mas há também um segundo momento De representação dos povos indígenas Que é a questão do bom selvagem, né Que a gente citou no começo aí também Que é caricata, né Que é problemática, né Que aí é tipo O indígena que ele convive muito bem Com a sociedade Mas ele é caricato Ele é aquela figura mística, né Existe uma outra representação Isso, que é do bom selvagem, né Desse indígena Que é o bom selvagem, né Que é o cara de gente boa ali Mas é estereotipada também É problemática também, né Como é que essa representação Se dá, assim, no Western? No Western clássico é pouco, né Assim, que aparece essa ideia Isso eu acho que acontece mais Quando a gente já vem Pra esse último momento do Faroeste Por assim dizer Que é quando justamente Você vai rever Essas representações clássicas, né E aí você parte Pro extremo oposto, muitas vezes Que é o dessa idealização, né Quer dizer, porque Seja pela estereotipia negativa Seja por essa idealização Em nenhum momento você está lidando com Com a possibilidade do indígena concreto É óbvio que tudo é representação, né Tudo é ficção Mas em alguma medida Onde que está essa relação com a realidade Então Isso também tem É um problema, né Desse Faroeste mais recente Em alguns momentos Porque aí o indígena vai ser visto Por esse lugar, né Do ideal Enfim Que tem a resposta pra tudo Que tem a solução pra tudo E desumaniza também, né Parte como uma parada assim Ah, ele é o sábio Ali, místico Que está integrado com a natureza É tipo Ah, tem a árvore Tem o pássaro Tem o rio Tem o indígena ali É, exatamente Ele é Exatamente Isso está muito no Dança com Lobos já, né A gente está pensando aqui No Western do Kevin Costner Que vamos lembrar que Como o Western é Um há milhares e milhares de filmes Eu tive que ter um critério Pra escolher E o critério que eu escolhi Foram os filmes Que foram indicados pro Oscar Que eu entendi o Oscar Pelo menos até uns 15 anos Hoje nem tanto Mas Antigamente Quando falavam um filme de Oscar Era um negócio impressionante Tipo, uau É o filme que ganhou o melhor filme Tem uma repercussão Importante na mídia Na cultura e tal Então eu elegi esse critério Então o Kevin Costner mesmo Ganha uma par de Oscars Com Dança com Lobos Que é hoje O que a gente chama Do white savior, né Assim Ele está na guerra civil E aí ele quer morrer lá Porque ele vê aquela barbárie Aquela loucura Mas milagrosamente Ele é salvo E aquela atitude dele É vista como um arco de bravura Então eles Quando perguntam pra ele Você pode ir pra qualquer lugar Ele fala Eu quero ir pra fronteira Antes que ela acabe E aí ele vai ficar sozinho Lá num posto avançado E ele vai se tornar Um indígena Né Então e aí Nesse processo Claramente É essa idealização do indígena Pelo olho do branco Né Pelo olho do ocidental E que E o Dança com Lobos Inclusive é o nome indígena Que ele ganha Né Porque ele Tem um lobo Que é a grande metáfora Dessa relação dele Na medida em que ele vai Se indigenizando Né Mas é óbvio que Quando Hollywood faz isso Ele não faz Né Com o intuito de fato De Trazer a coisa Né Porque a indústria cultural Também funciona muito assim Né Hoje em dia Se usa o conceito De representatividade Que eu tenho um pouco De problema Porque eu coloco Eu uso Eu coloco ali A mulher O gay O negro O índio Indígena Mas Eu não necessariamente Estou interessado Em mudar as estruturas De poder e opressão Que marginalizam O crime Enfim Promovem as desigualdades Na sociedade É o limite Dessa representatividade Né Tipo Até onde que dá pra ir Né Faz uma História aí De uma mulher foda Mas aí os bastidores Do filme É super complicado Né Exato Enfim Cabuloso Aqui tem bastante Né Mas essa questão Do salvador branco Né Que perdura por muito tempo Né Em Hollywood Assim Até recentemente A galera questionava Fala Viu Mas As galera lá Que não é branca Não sabe se defender Sozinha Assim Precisa sempre de um homem branco Pra ajudar Mas É Isso é muito do tempo Também Né Que existiu Assim Porque tipo Puta Hollywood veio quebrando Essas paradas Assim Né Mas ao mesmo tempo O marcador identitário De homem branco Durou muito tempo Né Como protagonista De Hollywood Né Então você vai falar Do indígena Puta Mas não pode Né O indígena Protagonista Né Exatamente Você precisa do homem branco É Isso E isso até hoje Né Assim Ainda hoje As estruturas São muito Mudou-se Muitas coisas Mas ainda Muita coisa Tem que ser mudada Né Pra efetivamente Ser uma Uma representação Assim Mais efetiva Ao longo do papo Você falou Da nova Hollywood Ali E os anos 60 Foram muito importantes Pro cinema Como um todo Né Por questão Dos movimentos sociais Por direitos civis E tal E se a gente fala Hoje de representatividade A gente tem que voltar Nos anos 60 Como um momento Que forçou Hollywood A rever muita coisa Né E como é que foi isso Dentro do western Assim Dessas representações Né Sem dúvida Porque aí na verdade Você une Essas mudanças sociais Que estão muito associadas Ali à contracultura Né Ao movimento Que o pessoal Conceita O movimento hippie Né Fica muito mais famoso Se a gente parar pra pensar Sexo, droga, só quem roule Então outras questões Surgem no horizonte Né As questões raciais Então O movimento pelos direitos civis A própria questão indígena A questão ambiental Então é aí que vai surgir Uma preocupação À época chamada de ecológica Né Então essa mudança social Que não é exclusiva Dos Estados Unidos Né Convém lembrar que 68 Por exemplo É um ano emblemático No mundo todo Né Tanto na Europa Ocidental Quanto na Europa comunista Da época Né Se a gente pensar em traga Então quer dizer É um contexto de mudança De ruptura Muito importante Mas Também é um contexto De mudança na indústria Né Porque você está chegando Ao fim da era dos estúdios Né Da Hollywood clássica E Que a gente vê sendo Recuperada sempre Né Cada vez Hollywood Acho que cada ano Tem saído um filme Novo Sobre essa época Acho que Uma certa nostalgia É Não Um saudosismo Né Sei lá Exatamente Né E aí essa mudança Na estrutura da produção É que permite Então novas experimentações Porque aí vai surgir Toda uma geração de diretores Que está ligada A teoria do autor As novelles Principalmente A novelle vaga francesa Então quer dizer Agora o diretor Ganha um protagonismo Muito forte E com o fim também Do código De produção E você Então você começa A poder mostrar O que você quiser Você só coloca lá Que é 18 anos E beleza Você põe o que você quiser Na tela Então isso impacta Diretamente na forma Como você vai narrar Esse Faroeste E aí justamente Porque o Faroeste Vai fazer isso Mas de uma forma Muito consciente Mas você vai abrir Outras possibilidades É que o gênero Entra em crise Então para os Estados Unidos Década de 70 e 80 Justamente uma década Em que você vai ter Muito poucos Faroeste Faroeste não é mais Um gênero popular Onde todo mundo consome Você vai ter produções Mas essas produções Elas são muito mais Contidas E justamente Muito mais conscientes E muito mais Sobre o cinema Isso vai fazer Com que eles ganham Muita repercussão Até porque Já aconteceu Então desde os anos 60 Você já falou Que o fenômeno Do Faroeste Espaguete Do Western italiano E aí isso Por mais que os Estados Unidos Não queiram Isso muda a forma Como os Estados Unidos Vão ter que fazer Essa estética Porque cinema Tem que vender E eles precisam falar Daquilo que o público Quer consumir E aí você já deu a deixa Então vamos entrar Nisso aí Como é que um bagulho Italiano Cara Que não tem nada a ver Com o Faroeste Tá ligado Como é que esses caras Pegam esse gênero Que é puramente americano Vamos colocar assim Porque Querendo ou não Realisticamente ou não Historicamente apurado ou não Então no começo É um parado que fala Um período histórico Estaduidense Tipo muito marcado Como é que os italianos Pegam esse bagulho Transformam Viram sinônimo De referência Nesse gênero E obrigam os Estados Unidos A rever completamente Essa produção Cara Estou falando aqui Do espaguete Que você colocou aí Dos faroetes italianos Que com certeza Os mais paradigmáticos São o Clint Eastwood E o Sérgio Leone Com certeza Com a trilogia dos dólares Isso Lá A trilogia dos dólares Do herói sem nome E aí Como é que esses caras Pegam isso Transformam Virto a vez E aí Hollywood É obrigado a lidar Com isso É muito maluco Como eu disse Não foi o meu objetivo Original da tese Mas eu tenho que passar por isso Para pensar essas mudanças Isso que é interessante Porque aí Você fica claramente Você já tem percepção De que Fazer faroeste É falar mais Sobre a mitologia Construída Do que necessariamente Sobre a história Dos Estados Unidos Então eu vou esvaziar Muitas vezes Esse 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 western Do seu Desse caráter nacionalista Que ele teve Se você parar para pensar Por exemplo Os últimos grandes westerns Anos 60 Com o John Wayne E tudo Eles ainda estão tentando Manter isso O John Wayne vai fazer um filme Que para mim é pavoroso Que é o Alamo Que é justamente Esse eu não vi ainda Cara Assiste Mas assiste Com muita Com o estômago Muito preparado Porque ele é de revirar O estômago Do tanto que ele é idiosincrático Do tanto que ele é É terrível É uma coisa horrorosa Na tese eu falo Muito mal Assim Porque eu chego a rir Tem hora que você sabe Quando você ri de raiva De raiva De ódio É o que o filme faz Então você vê que Ainda tem essa galera Tentando salvar Essa imagem E aí por isso Que o Eastwood É o grande símbolo Desse novo momento Porque ele já não tem Moral necessariamente Você não tem motivações Para entender O passado Como a coisa do sem nome É muito importante É muito interessante pensar Ele está atravessado Por uma série de crises Por uma série De angústias Então Hollywood é obrigado A abraçar isso E é obrigado a pensar Justamente O lugar dessa relação De sociedade Civilização Servageria Porque aí também Para mim Na tese É muito importante Justamente defender isso Que quando os Estados Unidos Se permitem fazer Essas revisões É porque eles também Dentro dos Estados Unidos A própria nação Está em disputa Quando o movimento negro Se coloca E aí você vai ter também O movimento à época Gays Hoje a gente tem Toda a sigla Do LGBTQIA+, Mas enfim Quando os novos debates Sobre gênero O feminismo Então tudo isso Vai entrar na disputa Sobre essa narrativa De nação E falar assim Opa, peraí Essa narração Na tradicional Que vocês me consolidaram Ela não é assim Então vamos trazer Outras representações Outras lógicas Para a gente saber Onde é que estão Esses grupos Que sempre tiveram Esse lugar Muito bem determinado Dentro dessa ideia Onde que a gente pode Recuperar eles Então Para mim é daí Que você vai chegar Nesses faroestes Mais recentes E o italiano É muito importante Para puxar isso Porque aí você tem Um olhar É importante lembrar Esses faroestes São filmados Principalmente na Espanha Também numa paisagem Que lembra Hollywood Mas não é Hollywood E que Vai amadurecendo Vai essas Mas é muito mais O gosto pelo cinema Quando você fala do Leone Aquilo ali é aula Quando você assiste Qualquer filme do Leone Era uma vez no Aston Aquela cena de abertura Aquela sequência Aquilo ali É uma aula de cinema Então é muito mais Sobre o prazer do cinema É muito louco A própria trilha sonora Marcante ali É uma aula de cinema Mas você falou Que esse novo momento Traz disputas Sobre essa representação Da nação Propriamente dita Porque De novo Cara Também Em nenhum momento Por mais hegemônico Que seja um discurso Em nenhum momento Ele é o único Dentro de qualquer sociedade Existem vozes discrepantes Falando coisas Em algum momento Mais reprimidas Em outros Menos reprimidas Em algum momento Mais forte Ressoando mais forte Os anos 60 É importante No mundo todo Por isso Mas Hoje em dia A gente tem Várias quebras Já De estereótipos Dentro do próprio Western Você tem O Brubeck Mountain Você tem aquele Ataque dos cães Na Netflix Se eu não me engano Que é com o Cumberbatch Quebrando os estereótipos De sexualidade Eles tem aí Godless Que é uma minissérie Da Netflix Muito boa Quebrando estereótipos De gênero Dentro do Western Mas Se precisa quebrar Esses estereótipos É porque eles foram Em algum momento Segmentados E foram consolidados Em algum momento Então como que era Essa representação De masculinidade Feminilidade Dentro do Western Tradicional É igual você falou Não há uma homogeneidade Mas Pelo código puritano Dessa moral cristã Estadunidense Que está na base Da identidade Então é tudo Aquela coisa Bem da Mares mesmo Homem usa azul Mulher usa rosa E pronto Você vai ter poucas Rupturas Igual Eu gosto muito De um filme Que eu analiso Nos anos 40 Até não esqueci O nome dele agora Mas É um filme Que tem um personagem Claramente É homossexual Rapaz Que é homossexual No filme Porque ele não É um filme Que o pessoal Vai fazer um linchamento Vai perseguir um pessoal Para enforcar E tudo Puta Eu sei qual é Que é muito bom Porque o cara É acusado De matar um E aí Exato Que eles eram inocentes Que o cara está vivo Que eles eram inocentes E ele não quer É muito bom Porque a cena final Justamente o pai Me falando assim Você que vai bater no cavalo Para o cavalo andar E enforcar E ele que não Que concorda com essa masculinidade Do Make My Day Que o Clint Eastwood Não deixa de reforçar também Essa coisa do Quando eu falo do Make My Day Eu estou falando do Dirt Harry Que é o outro personagem Que ele ficou famoso Com a pistola Na mão E pedindo para o bandido Durar Falar assim Faz meio dia Por favor Me dá um motivo Para eu atirar em você Isso está muito Nessa coisa do macho E o cowboy é esse lugar Mas ao mesmo tempo Todo o ambiente Exclusivamente masculino Tem uma homoeroticidade Óbvia Então esse debate Está sempre ali Mesmo quando você vai no Shane Quando ele E o marido lá Da menina e da mulher O cara Eles vão lutar sem camisa E não sei o que É Isso está ali E você tem algumas Experimentações femininas Também Com O filme que tem É o Johnny Guitart Eu acho O Johnny Guitart Que você tem A grande atriz Lá do cinema clássico Que está vindo do céu Do Vou lembrar Daqui a pouco a gente lembra Se você procurar Procura aí Eu estou pesquisando aqui É a Famosíssima Putz, vou dar um link aqui A Joan Crawford John Crawford Exatamente John Crawford Então Que muito maluco Aquela cena do duelo final A mulher na externa E ela dentro do estúdio Porque ela exigia Ela tinha que ter A iluminação controlada A Hollywood clássica Essas doidices Então assim Você vai ter Algumas experimentações Mas ainda é tudo Muito bem controlado É justamente um debate Sobre gênero mais amplo Que vai poder Permitir essas experimentações Mas mesmo O Brokeback Mountain Eu orientei um trabalho Sobre o Brokeback Mountain De um aluno E o cara falou justamente Tipo assim A repercussão que você tem Você vai ter cinemas Proibindo O filme não vai ser exibido Porque ele está Pegando o cowboy Que é o nosso Grande símbolo Então quer dizer Isso mostra a relação Do cinema com a realidade Tem o clube de compras E tem o clube de compras Dallas também Que eu lembrei agora Também Que caracteriza E só para perceber O tanto que é maluco Brokeback Mountain De 2005 Isso aconteceu Há quase 20 anos Recente Se você for lá para pensar Ataque dos Cães A galera não está Para a gente perceber O que está Com as mudanças Que estão vindo E como é possível Fazer um filme Que para mim Também foi genial A Jane Que aí você pega Uma atriz Uma diretora australiana E tem toda a coisa Da Oeste também Da ocupação desse Território vazio Para a Austrália Enfim Todo lugar onde a colonialidade Chega Onde a Europa Chega para colonizar Vai ter Essa ideia Por isso que acaba Que o Faroeste Também fica um pouco Universal E por ser uma narrativa De modernidade Isso para mim é importante Ela tem Porque a modernidade Ela é androcêntrica Ela está focada no homem Ela elege o homem O macho O masculino Como sempre Então todas as outras Identidades de gênero Elas encontram um espaço Então se você pode mudar Alguma coisa no Faroeste Você também vai mudar isso Na tese Para mim Um dos exemplos mais claros Disso É se você pensar As duas adaptações Do Bravura Indômica Que são bem discrepantes Entre si Porque tem uma galera Que acha que O que os Coen fizeram Foi uma refilmagem E não é Bravura Indômica É um livro Teve adaptação Nos anos 70 Pelo Henry Haraway E você vai ter A adaptação dos Coen Que é mais fiel ao livro Que está justamente Essa primeira justamente É o Wesley clássico Porque tem o John Wayne Também nela Exato Então assim A menina Olha para ele Com aquela figura paternal Mais idealista Ele é um cara Ele é um cara Nunca vai deixar A última cena do filme Ele está vivo Pulando Sobre a seca E tal É o filme que dá o Oscar Para ele É muito simbólico Isso Já os Coen Vou apresentar A primeira vez Que o Jeff Reed desaparece Ele está na latrina Ela bate na porta E ele está lá dentro Fazendo suas obras Então assim É uma desconstrução É o que os Coen faz Então assim Fazem Então é outra lógica Que já é a desconstrução Desse Western clássico Também De tipo Puta O cowboy não era tudo isso Nunca foi Tipo assim Esse John Wayne Idealizado Assim Nunca existiu Tá ligado Era muito mais Tipo O cara que vai dar um tiro Joga a garrafa assim Vai dar um tiro E erra Porque óbvio que ele vai errar Tá ligado Tipo assim Ainda mais se ele estiver bíbado Ainda mais se ele estiver mamado Se ele for um alcoólatra Né Mas e esse lance do alcoolismo Também é importante Porque os heróis do John Wayne Eles fumam também Tem uma cena Eu acho que é do Shield Road A Yellow Ribbon Que é o Que ele tá na Na cavalaria Na infantaria E aí Tipo ele vai Entrar na No território indígena Ali Ocupado ainda E ele masca tabaco E o cara fala Ah posso mascar também Ele fala Cara Não faça isso com a sua vida Eu masco Mas eu não indico Então tipo Mesmo quando ele tem o vício Ele ainda é tipo Esse herói idealizado Né Tipo O top É mas O John Wayne mesmo Ele é uma frase famosa dele Fora do personagem Mas sendo o próprio John Wayne É que ele não confiava Em nenhum homem Que não bebesse Que não soubesse atirar E tal E não sei o que Porque é É o conservadorismo Clássico dos Estados Unidos Né Total Total Esse conservadorismo Que tipo Prega os valores Que não praticam Tá ligado Basicamente É isso Mas você falou que Desse androcentrismo Você falou que é A figura do homem E principalmente do homem branco Tá ligado Como centro da narrativa Assim Que renega A gente já falou Da representação dos indígenas Mas a mulher também É representada Num papel secundário Muito forte Você falou aí Dessa pegada homerótica Muito forte Que tem nesses filmes De fato É um bando de homens Que eles viajam Vários KM Juntos E eles dormem junto E eles fazem tudo junto Tem que ter alguma liga E mesmo quando eles estão Na cidade Tipo A mulher fica em casa Eles estão no salão Eles estão no bar Eles estão bebendo Com outros homens O lugar de Se divertir É com outros homens A mulher é relegada A esse papel De dona de casa E tudo mais Até pela questão Do Do criar raízes Que você colocou A mulher é essa Essa pessoa Que prende o homem Tipo Não Você tem que Amorar o cristão Que te prende Dentro de casa Nesse território Estabelecido E tal E o cowboy Não é isso O cowboy é porra louca O cowboy é o que ele quiser ser E aí tem essa questão Também da representação feminina Que ou ela é Essa mulher Dona de casa Que fica lá Cuidando os filhos Da casa Ou ela é a prostituta A meretriz Mas de bom coração Isso Que foi pra esse lugar Pelas circunstâncias Da vida Mas que pode ser Resgatada Né Porque também tem toda essa narrativa Eu acho que é no Cimarron Também que tem Aquele grande discurso Inflamado E apaixonado De vejam Essa mulher aqui Ela só é uma meretriz Ela só fez o que ela fez Porque não tinha um homem Pra cuidar dela Tá ligado? Exato Não é isso? Imagina se fosse a sua filha E tal Que é um discurso que tem ainda hoje Você precisa respeitar as mulheres Porque imagina se ela fosse Sua filha Sua irmã Não, porra Espeita a mulher Porque é um ser humano Caralho Exatamente E aí Tem até um filme Eu não me lembro É um remake Faz tempo que eu vi Já não tenho memória Mas é mais recente Com a Renée Zellweger Que assim Tem um crítico Que vai ler o filme Muito como Pensando justamente assim A mulher como essa ameaça Dessa virilidade Do Western Sabe? E é legal que o ataque dos cães É justamente isso, né? Porque o irmão São dois irmãos Um deles gay Que não se assume Não pode se assumir E aí ele perde o irmão Para a mulher Que seduz, né? Que casa Então assim Essa mulher não encontra muito esse lugar Ela está associada a essa civilização Sempre com um julgamento moral Muito forte a respeito dela Se ela é a pessoa A professora A figura da professora Também é sempre muito importante Porque É uma coisa que é mais civilizatória Do que a escola, né? Então Realmente tem um papel muito definido Então fazer o Western Eu mesmo me lembro de um Assim Eu também pensando na minha infância Você estava nascendo Rápido Imortal Com a Sharon Stone Assim O faroeste é super besta Mas super gostoso Acho que é de Sam Raimi Inclusive, se eu não me engano Que é um Que era isso, né? Tipo assim Você já tem a possibilidade De uma cowgirl, né? Tipo assim Das mulheres E quando você fala de Godless Godless eu achei Fantástico, cara Que seria fantástico Muito bom, cara Que seria incrível, assim Né? A coisa do Que é essa cidade de mulheres, né? Que os homens Todos morreram praticamente Então você tem Você vê que tudo isso É um discurso, né? Nós estamos fazendo Fazendo discursos ainda Hoje o faroeste Está sendo utilizado Para pensar isso É, eu fiz um Deact, né? Esses tempos aí Sobre um canal De cultura pop Que fala Que se questiona Se o gênero De super-herói Vai morrer, assim Insaturou, acabou Eu falo justamente isso Que tipo, cara Nenhum gênero morre, né? Tá ligado? Tipo assim Por mais que não esteja Sendo feito western Pra caralho Como era antigamente Cara Daqui a 100 anos Ninguém fez um western E alguém descobre o western E fala Vou fazer um western Pronto O gênero está vivo Se reformulando E se questionando Então nem o gênero Sendo matricórfico Morre, de fato, né? Ele sempre é Com certeza Adaptado, né? E tal Para os novos tempos Mas é bem isso E aí só para encerrar Essas representações Aqui dentro do cinema Do faroeste clássico E tudo mais A gente até brincou A gente até brincou Dessa masculinidade Ele tem um coldre E tem um coldre Para colocar Uma pistola Porque o boneco Tem um coldre, cara Viu? Para criança, cara Tá ligado? Mas tem isso, né? E aí Mas tem essa questão também Do Compensatória, né? Tá ligado? Por que que o cowboy Usa tanta pistola, né? Isso é tipo assim É compensatório A gente brincou antes até É o mesmo discurso ainda Dos caras que usam a arma Defendem a arma até hoje, né? Cara, se você precisa compensar, né? É porque Não, é a masculinidade No seu E aí para usar o clichê do tempo Tóxico, né? Porque é isso É o que se afirma pela violência Porque veja É uma masculinidade Que se constrói na violência Pela afirmação Pela guerra Pelo conflito Então O faroeste é isso Essa é a narrativa da guerra Né? Assim Da violência Mas Linkada a uma lógica de construção De uma narrativa de nação Então a arma é muito simbólica Nesse processo Por dois sentidos Primeiro porque Como toda, assim Ela evoca Se você parar para pensar No gênero capa-espada A espada também é um símbolo fálico É um símbolo de conquista E aí ela vai Se atualizar Com as armas de fogo Com a Com os revólveres Né? Assim principalmente Então É muito importante Que os homens Se afirmem A partir disso Né? Então O homem do Aeste É o pistoleiro É o cara que é um Um gatilho muito rápido Né? Que vai É Que não tem problema Em matar Né? A morte Pelo menos no Master Classico Né? A morte A morte não gera angústia Eu mato mesmo Que já é bem diferente Do do Clint Eastwood Né? Assim Enquanto Os fantasmas Os cadáveres O assombram E tal Então de fato Tem toda essa relação Sem dúvida Né? Assim como A arma funciona Como Uma metáfora Dessa masculinidade Como essa afirmação Né? E aí Hoje em dia Tem até um sketch Do Porta dos Fundos Que os caras fazem bem isso Né? Tipo assim É bem o Tabit E o O Edgama Edgama Num clube de tiro Né? Numa loja de armas Muito bom Mas é isso Né? A lógica Tipo Na cabeça dessa galera Conservadora Continua a mesma Né? Só que eles não percebem Né? Que eles estão passando Um recipaço Né? Tá ligado? Tipo Ah não E aí o outro ponto Que eu queria comentar É lembrar também Assim como isso é essencial Para a identidade Dos Estados Unidos Né? Porque a A segunda emenda Já fala Do direito à posse Né? E como isso ainda É uma questão Muito importante Para eles Né? É A discussão Sobre a indústria armamentista E sobre a política armamentista Ocupa um espaço Sempre muito central Sobretudo quando a gente Vê aí Toda semana É um ataque Né? Diferente Por essa facilidade De acesso É triste Muita galera Tá querendo importar Isso pra cá Né? Total Então pra fechar Na verdade Vamos pra um terceiro bloco Aqui então Falar sobre o impacto Desse western Na cultura pop A gente já falou Vários filmes E tal Citamos aqui Inclusive Recomendo pra galera Recomendo pra galera Depois voltar Assistindo Escutando Anotando Né? Cara É muita referência Aqui esse episódio Puta, cara Vale uma lista Pro site Depois Vamos pensar Em fazer isso Tem uma lista De western Pro site Mas enfim Qual que é o impacto Desses filmes clássicos Na cultura pop A gente falou Do Toy Story Mas tem muito quadrinho A própria Marvel E DC Teve uma fase De western Tem o text Nos quadrinhos Tem muita coisa Qual que é o impacto Disso Pra cultura pop Eu acho que primeiro As referências Mesmo Igual eu falei Se a gente parar Pra pensar nos desenhos E tudo Você vai ter Esse imaginário Muito bem construído Quando ele se relaciona Com a ideia Do processo histórico Mesmo Mas eu acho Que muitos Clichês narrativos Do faroeste Acabam se estabelecendo E fazem com que Ele possa ser atualizado Em culturas tão diferentes Em lugares tão diferentes E em narrativas tão diferentes Então, por exemplo É o que permite A gente ler Um filme como o Drive Como o Faroeste Né? É um filme de Um motorista De um carro Mas e tal Quer dizer Como é que é possível Você ler aquele filme Como um Porque aí você vai percebendo Justamente como o Western Ele ganha um status De narrativa cinematográfica De uma estrutura De produção de sentido Né? Então, acho que o impacto Na cultura vai muito por aí Eu, por exemplo Que é esse Eu posso dizer Porque eu já vi Várias vezes Inclusive O The Last of Us Né? Se você Quando eu joguei E aí como alguém Que estudou um Western Eu falei Cara, isso é um Faroeste Eu tô indo em direção Ao Oeste Eu tô saindo de Boston Né? E aí eu passo Por vários lugares Quero primeiro lá Encontrar o O irmão Mas depois eu vou Eu vou pra Salt Lake City Quer dizer Eu cruzei Eu cruzei o Oeste Eu cruzei E na série Isso ficou muito claro Né? Assim No episódio Que eles encontram o Tommy Inclusive começa Com um casal de indígenas Né? Uma cena fantástica Na série Então, quer dizer Você vai tendo Várias Várias apropriações Porque aí no fim das contas Você pode pensar Assim Talvez toda narrativa Que pense Essa tensão Dessa fronteira Do civilizado Com o bárbaro Do avanço Né? Desse movimento Acho que tudo isso Evoca um pouco Uma série de camadas Que o Faroeste traz E que podem ser aplicados Em filmes Mesmo em filmes Que não estão nessa paisagem Que não estão nesse universo Né? Mas que são pensados Por exemplo O filme que me motivou A fazer a tese A gente tava falando Antes da gravação Foi Onde os fracos Não tem vez Que é um filme Que se passa nos anos Olha esse filme também Pela vida Pra mim É um dos melhores filmes Que a humanidade já fez É E que é absolutamente Desencantado Desiludido Cínico Como é Como são os irmãos Cohen Mas assim Cínico E cara É desesperador Esse filme E vê o nome Né? Com os fracos Mas na verdade em inglês No Country for Old Men Quer dizer Não tem espaço Pra homens velhos Quer dizer Esse mundo velho Essa idealização Não tem mais espaço Pra ela no mundo de hoje Porque Que a gente vive Num mundo onde Alguém mata os outros Com uma arma de pressão Que mata gado Por conta de uma Cara coroa Que mundo é esse? Onde que tá O certo e o errado? É cabuloso É foda, cara Então assim Quando a gente Por que aquele filme Pode ser lido Como um faroeste? Porque você tá justamente Tematizando isso A civilização O que que nos faz Civilizados? Mas por outros Por outros caminhos Por outras lógicas Você tem ali O dinheiro no início Mas o dinheiro É um pretexto Você tem Você acha que o herói Do filme O cowboy do filme É o personagem lá Do Thanos Esqueci o nome dele agora Minha memória Hoje tá péssima Lembrei do Thanos Né? Acha aí Você acha que Esqueci o Aqui ó O Josh Brolin Josh Brolin Você acha que ele é o herói Você tá acompanhando ele O cara morre E você nem vê Você vê o Tommy Lee Jones Chegar lá Encontrar o cara morto Tipo assim Anticlimático total Porque Quer dizer Você vai E essas rupturas Narrativas E estéticas Elas estão trazendo Uma mensagem Elas estão Falando da morte Dessa ideia mesmo Do cara que achou Que fez a grande sacada Putz Eu encontrei Uma cena aqui De uma Uma transação De tráfico Que deu errada Vou me dar bem Não vai Né? E Putz É muito louco Agora que me veio Na minha cabeça Sei lá Viajei aqui Mas Putz Aquela morte Anunciada Pelo William Hart Lá no Tuboides E tal É concretizada Aqui nos irmãos Cohen Que tipo De fato O xerife Ele morre de graça Assim Numa bobeira Tipo Putz Foda E o xerife mesmo Que é o Tommy Lee Jones É Não é nem o xerife É o cowboy É O xerife é o cara Que seria aquele Ele não dá conta De manter a ordem Ele não dá conta Ele não consegue mais A frase de abertura É muito importante Eu não entendo mais Esse mundo Eu empreendi Um cara Que matou Uma menina E falou Não, eu matei Porque eu queria matar Eu não entendo Que mundo é esse Quer dizer Não existe mais lugar Para esse mito Tradicional do faroeste Num mundo Onde é isso Onde a pessoa Pode pegar uma arma Entrar numa escola E atirar Independente Sem nenhum tipo De remorso Enfim Não, muito foda É Realmente Um mundo complexo Um mundo complicado Que essa complexidade Não tinha vez No oeste clássico Exatamente O mundo era isso Maniqueísta mesmo Aliás Civilização Tem a natureza Selvagem E uma coisa Se sobrepõe a outra E acabou a complexidade E se você pensar Boa parte do século XX Por exemplo A própria Guerra Fria Você está muito claro Quem está certo Quem está errado Quem é de Deus Quem é do diabo Isso está muito claro Isso está muito fácil De identificar Só que Ainda é uma retórica Muito grande Você vê nas eleições Brasileiras aqui Por exemplo Se tem uma galera Ainda anacrônica Falando Não Tem um candidato De Deus E um candidato De diabo Como assim? Os caras lançaram partido Aqui no Brasil? Tipo Como assim? Tá ligado? Mas é isso E aí essa questão Eu Falando agora Quanto publicitário Também Teve um impacto Muito grande Até na publicidade Tá ligado? Teve o Malboro Man Que era um cowboy Que vendia cigarro Para a galera E era isso Tipo Você fumava Malboro Você era um cowboy Por quê? Por que o cowboy Porque resgata Essa masculinidade E esse individualismo Esse protagonismo Esse êxito Esse sujeito indomável Que pela sua própria Força Virilidade Ele se coloca Ele tem sucesso Ele tem êxito Cigarro Teve muito associado A isso E paia Na real Desculpa aí Os amigos fumantes Mas paião 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 fumar cigarro De acordo Não é uma opção inteligente Mas E voltando para a política Então Só para amarrar Tipo Isso nunca sumiu Do imaginário Estadunidense Tanto que Existe uma galera White trash Redneck E que resgata Muito forte Nesses valores Do cowboy Mas não só isso Na política Estadunidense Institucional Rola Puta Esqueceu A expressão Mas volta e meia Rola Isso Que é O Ronald Reagan O presidente Se escorando Nesse imaginário Do cowboy Tá ligado Todo presidente Todo presidente Seja democrata Ou republicana Ele vai ter que fazer Uma foto Andando a cavalo Ele vai ter que Colocar um boné Porque se ele quiser Entrar no red state Se ele quiser ganhar Algum voto Daqueles estados Que são Ou nos swing states Os estados que oscilam Entre democratas E republicanos Sobretudo os do Meio oeste Ali Já próximo da região Dos grandes lagos Cara, aquilo ali Eles precisam Se eles não fizerem isso Eles não chamam Esse povo Entendeu Ainda hoje É muito forte Ainda hoje E de todos os lados De todos os lados Eu participei De uma banca De uma tese Aqui na UFG Ano passado Em que o cara Ia para o cinema Mas ele acabou Ficando só ali No Turner mesmo Esse historiador Que eu falei mais cedo Só que a introdução dele Ele atualiza isso Ele vai vendo Como ainda hoje Nos Estados Unidos Essa ideia da fronteira Está muito presente Ainda mobiliza Esse sentimento nacional E aí me permite Só um pequeno paralelo Uma digressão Que guarda uma relação Mas por outra forma Com a forma como A gente se relaciona Com o sertão no Brasil Só que a gente Tradicionalmente compra A noção do sertão Como lugar do atraso O lugar diferente Olha como a gente lida Com a nossa natureza Quer dizer O sertão é o que está dentro A entrada no oeste Eu estou no estado Do sertanejo Infelizmente Esse atual sertanejo Que a gente odeia Eu pelo menos E posso falar Que sou goiano Mas A tradição aí De ser goiano Não gostou Eu aprendi Eu aprendi A gostar do sertanejo O que a gente fala O raiz O caipira Se você olhar As músicas caipiras Ela também está Atravessada Por essa distensão Da fronteira Porque eu sou da roça Não há o agente A não lugar Como esse do sertão Tipo Eu gosto Ai que saudades Saudades da minha terra De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Para me acompanhar E a felicidade está na roça Está na natureza Também Mas essa natureza É a natureza Da precariedade Da roça Da vida simples É uma outra forma Como a gente Pensa o sertão Na construção Da nossa identidade nacional Mas enfim Mas é isso Como a gente lida Com os nossos povos originários Também Como a gente constrói A nossa nacionalidade Também Eu vi uma postagem Questionando Que se eu não me engano O cerrado É o único bioma Tipicamente brasileiro Que não tem Outro lugar do mundo Se eu não estou falando besteira E por que que isso não é Um patrimônio Do Brasil Protegido Tá ligado Por que que a gente Não protege essa merda Né cara Tipo Nossa Faz parte da nossa cultura Porque o agro é tech O agro é pop O agro é tudo É bem isso E tipo Puta Até essa questão do agro Tipo Puta Como é que a gente Se relaciona com a natureza Vamos desmatar tudo Foda-se Vamos plantar soja Porque os porcos Da China tem que comer E dar dinheiro pro agro Tá ligado E eu Que moro no estado Mas produz soja Ainda pago 10 reais No litio óleo Tá merda Né cara É isso Aqui no Paraná também É o estado Produtor de soja Bastante Assim também O óleo É caro pra caralho Porque é isso A lógica Tipo Cara Eu fico muito puto Aí vou abrir um parênteses Aqui Nada a ver Com a pauta Talvez Mas enfim Porque tem esse discurso Cara Muito horrível Do agronegócio Tipo Ah Se o agro não planta A cidade não janta Mas tipo Bicho A nossa O nosso agronegócio É monocultura total É trigo É só De exportação Que porra Que vocês estão plantando Cara Se nós depender do agronegócio Pra comer Nós passa fome Mas isso não tá fora do debate Porque o que a gente tá O que o Western legitima Na minha ideia É justamente Essa narrativa Da modernidade Que tá ligada A ideia de progresso E o progresso Na mente das pessoas Tá associado ao capitalismo Ao desenvolvimento do capital Então quer dizer Eu preciso desmatar Porque eu preciso plantar Então é um preço Que a gente paga Tanto essa semana Eu tava ouvindo Acho que foi ontem Porque aí também é sempre isso Pra você tentar convencer as pessoas Parece que teve um estudo Que falou que a Amazônia Ela gera mais riqueza Em pé Do que desmatada Então quer dizer Pra eu convencer as pessoas Que eu preciso preservar a Amazônia Eu preciso usar o lucro Eu preciso dizer pra ela Não É porque Ela gera mais dinheiro Porque se ela não ficar de pé Você não tem os cios fluviais Que depois Que vão prejudicar o agronegócio Então quer dizer Eu jogo E essa é a lógica da modernidade Que o faroeste Tá colocando também Em alguma medida Quer dizer Essa civilização Precisa avançar Esse homem do oeste Ele vai desaparecer Ele é um herói Mas ele é um herói que fica Que a gente tem que buscar dele É esse protagonismo É esse Esse empreendedorismo Pra usar a palavra da vez E é isso E é foda Porque tipo assim Essa lógica Ela é irracional Do ponto de vista sustentável Assim Tipo O agronegócio Ele precisa desmatar Cada vez mais Pra produzir cada vez mais Pra gerar cada vez mais lucro Que vai gerar cada vez mais latifúndio Que vai enriquecer Uma minoria Só que veja Cara A gente tem Um recurso infinito Né Que é o solo Se você ficar monocultura Pra sempre Cara Uma hora O mineral daquele solo Vai acabar Tá ligado Você não vai conseguir plantar mais nada E aí É irracional Cara Por isso que o O capitalismo Ele eleva Assim com certeza As forças produtivas Num modo nunca visto antes Na história da humanidade Só que ao mesmo tempo Ele tem uma lógica irracional De funcionamento interno Que é tipo Eu preciso desmatar Eu preciso plantar Eu preciso fazer comodice Eu preciso poluir Eu preciso distrair cada vez mais Bicho Não vai dar Por isso que o espaço É essa fronteira final Porque tipo A hora que acabar aqui Vai ter que lançar foguete Né Lomãs Que Jeff Bezos Ó Tá indo pra margem Interestelar né Daqui a pouco A gente tá lá No interestelar Do Do É bem isso né Tipo Porque uma hora Se ficar nessa lógica Fodeu né Uma hora Vai acabar E aí Voltando a dizer A importância do tema É por isso que a gente tem Que se reconectar Com outras ideias Outros modos de existir Os povos indígenas Sempre estiveram aí Eles A gente até achou Que eles teriam desaparecido Que eles desapareceriam E se a gente tem hoje Um ministério dos povos indígenas É porque eles estão dizendo Não a gente não vai Essa modernidade não vai Seja aqui no Brasil Seja nos Estados Unidos Seja no México Seja no Peru Seja né Você tem os apatistas no México Você tem um movimento indígena Extremamente forte no Canadá Por exemplo Então quer dizer Por quê? Porque a gente tá dizendo Eu nessa noia Quando o Krenak escreve Desse pra adiar o fim do mundo Ele tá falando isso Ele tá dizendo O nosso mundo Vocês já acabaram com ele Há um grande tempo A gente sabe muito bem Como conviver com o fim do mundo Agora vamos ver se vocês dão conta Deixa eu dar uma dica Pra vocês aqui Esse mundo nosso Precisa acabar Do jeito que ele tá Ele precisa acabar E eu acho que o Faroeste Ele quis mostrar Essa narrativa Esse mundo do Faroeste Acabou também ali Quando a fronteira se fechou Mas acabou impulsionando Esse senso de expansão De dominação de império Tanto político Quanto econômico Quanto cultural Dos Estados Unidos Sobre o globo Total Total E é isso aí mesmo A gente precisa acabar Com esse mundo Antes que ele acabe Com a gente Tá ligando É isso Mas É isso né Tipo De fato E os povos indígenas Estão pra provar Que é possível Uma outra relação Com a natureza Com a alteridade Com o outro Que não sou eu E tem até uma pesquisa Que eu vi uma vez Aí eu não fui estudar De fato Não peguei a pesquisa Pra ver se faz sentido ou não Acho que o Greg Neal Cita ele Num episódio Que é tipo Por muito tempo Você acreditou Que essa noção Da wilderness Da natureza Que a Amazônia Era só um pedaço De mato Abandonado por Deus Lá né Lá no norte do país Só que não Só existem as paradas Que existem Do jeito que tá Porque os povos Que habitavam Eles manejaram Né A natureza Pra ficar daquele jeito Só que veja Eles manejaram De uma maneira sustentável Porque eles sabiam Que se eles Fodessem o pico todo Eles iam junto Pra vala né Tá ligado? É porque a natureza Não é recurso né Pra esses povos né Ela não é recurso Ela não existe Eu e a natureza Eu estou Somos todos Uma coisa só Então Esse sentimento De pertença Que é fundamental Né E que Por isso que O homem do Oeste É esse homem Que fica mais ou menos No meio do caminho Porque ele sabe Ele aprende com os indígenas Algumas coisas Mas ele acaba Favorecendo a entrada Da civilização Porque ele tá sempre Trazendo pro lado de cá É porque é o destino Manifesto né Não tem como escapar né Exatamente Mas é muito louco Que é essa modernidade Que separa a gente Da natureza né Como se existisse tipo A humanidade E a natureza Porra como assim cara Ligado Exatamente Nós estamos dentro Do bagulho Tudo é a mesma coisa né Mas Cara Só partir então Pro bloco Das considerações finais Acho que a gente já falou Muita coisa Que responde as perguntas Que estão aqui Nas considerações finais Né Mas só Duas perguntinhas Pra encerrar Então se o Western Ajuda nesse soft power Americano Acho que ficou claro Que sim né Na nossa conversa Mas porque Também é importante A gente falar Desse tema Sendo brasileiro né Não sendo estadunidense né É eu acho que falei Várias coisas né Acho que é isso Acho que a primeira questão Do soft power Tem muito a ver com isso né Com o fato Como a gente vai consumindo E vai se deixando levar E se colonizando né Acho que Pensar a colonialidade Pra além do colonialismo né Como que a gente Permite com que As nossas estéticas As nossas preferências Elas acabam sendo colonizadas né E a gente vai deixando De perceber Aquilo que a gente é mesmo Então acho que a gente Precisa estar ligado nisso E pensar os nossos paralelos né Pensar as nossas relações Igual eu disse aqui né Nós também fomos um país Que começou com a colonização litorânea Foi penetrando né No território Tudo isso era sertão né Tudo que não é litoral É sertão Então Nós também vivemos um processo De avanço De uma fronteira Ainda há poucas décadas Se falava da expansão Da fronteira agrícola No Mato Grosso Tem muita gente Que sai do Paraná E vem pro Mato Grosso Pra Roraima Pra Rondônia né Pra Rondônia Você tem um de Paraná Lá em Rondônia né Então A gente vai atualizando Na nossa O que eu acho Que é o principal Pra nós É pensar isso né Pra mim o Faroeste É uma narrativa De modernidade É uma narrativa Que celebra O avanço Da modernidade Sobre o não moderno E que E a ideia de modernidade Ela tá associada A ideia de progresso No seu sentido pior Que é o progresso Material Industrial Econômico Que significa A destruição da natureza A destruição do outro A destruição de outras formas De existir De pensar De conceber a realidade Então eu acho Que isso é muito atual Né Quando a gente Pensa As nossas políticas Públicas Quando a gente Pensa A questão Dos Yanomami Lá no início Do ano Né Com Ainda hoje Com a questão Do garimpo Quando a gente Pensa Uma série de coisas Que tá acontecendo Aqui em Goiás No Mato Grosso Com as populações indígenas Quando a gente Pensa a questão Do feminino A questão Das outras Identidades de gênero A questão Da preservação Ambiental A gente viu Por exemplo Que passou A mudança de governo Você acelera O processo De desmatamento Porque você sabe Que você vai Buscar coibir isso Né Então quer dizer Você A gente tá A gente ainda Essa narrativa De modernidade Ainda está sobre a gente E tem muita gente Que acredita nela Né Igual você falou É uma narrativa Que vinha da ditadura Na ditadura A Amazônia Era o inferno verde Bem isso Trumpe só Mas é bem isso A Amazônia Porque não é civilizado Não tem sociedade Exatamente Então o progresso Tem que avançar Então acho que assistir Um faroeste Com essa lente Com esse olhar É fazer a gente Refletir sobre A falência Dessa dicotomia Civilizado bárbaro Para que em nome Dessa civilização A gente não continue Praticando aí As nossas atrocidades Bem isso Concordar aí Com você Nesse sentido De o progresso Sempre Na verdade Vem a reboca De uma destruição Muito forte De tudo que É diferente Do que é o outro Tudo que não encaixa Nessa lógica Do lucro Então Realmente E é foda Porque em alguns lugares Do mundo Eu sinto que Mesmo dentro Da institucionalidade Capitalista Essa lógica Vem sendo questionada Dessa questão do progresso Infelizmente A gente vive Na vanguarda Do atraso E a gente ainda Defende com unhas e dentes Essa lógica De um progresso Enfim Mas É isso Para encerrar Deixar aberto Para você dar Seus recados finais Indicações Já deu pra caramba Filme Para ver Qualquer coisa Que você queira Complementar De livro De série Indicações E culturais E deixar aberto O espaço Para dar seus recados Finais Para a galera Eu acho Acho que Indicação Como você disse Tem muitas Fica A minha gratidão Pelo convite Espero que tenha sido Legal Para vocês Se você conseguiu Ler minha tese Espero que tenha gente Que consiga assistir A esse papo gigantesco Que a gente fez aqui E eu fico muito feliz Com a possibilidade De falar sobre esse conhecimento Porque para além De ser um trabalho Que foi legal de escrever Falar de cinema É muito bacana Eu acho que é importante Também nesse contexto Que a gente está vivendo Defender a produção De conhecimento Defender a ciência Defender o conhecimento histórico Em termos de negacionismo De tanta gente Quer negar o passado Então você convidar Um historiador Para falar Eu acho que isso É muito bacana E também Para a gente poder Perceber que isso Que a gente produz Muitas vezes Dentro das universidades Precisa alcançar A sociedade Precisa alcançar as pessoas A gente não é dono da verdade A história é isso É uma interpretação Feita num tempo Eu mesmo já penso Muita coisa diferente Do que eu escrevi E a gente está aí Para isso Fica o convite Para quem quiser conhecer O trabalho lá Está disponível Online também E enfim Vamos avançando Defendendo a educação Defendendo a cultura E uma cultura Que favoreça Esse tipo de humanidade Que a gente quer E não A destruição E destruição do outro Pedir tantas coisas Mais uma vez Gratidão A gente que agradece Ficou um ar De você topar Uma sexta-feira à noite Alugando Não sei Duas horas Mas que bom Que você topou E eu acho Que foi muito bacana E é isso Defendendo as ciências Humanas também Que duramente atacadas Nesse país Bastante tempo Você é historiador Sabe do que eu estou falando Mas é isso Agradecer Então Rafael Muito obrigado Mesmo aí Pela participação Foi bem bacana E quando você fica com a gente Vamos tocar esses spin-offs De história Pois é Vamos fazer outros momentos Justo E é isso Muito obrigado Senhoras, senhores, senhoritas Cowboys, cowgirls E cowgiris Vencemos mais um episódio Do Endotalk O podcast Cara Foi muito massa Muito bacana Vocês anotaram Tudo certinho Vai cair na prova Isso aí Nós vamos cobrar na prova De história A próxima aula De vocês aí Espero que Vocês possam usar isso aqui De referência Em faculdade Escola Sei lá Manda aí para os seus alunos Ouvirem esse episódio Depois, escutarem É E Puta Eu acho que foi bem bacana Espero que vocês tenham Se divertido Laçado o conteúdo Pegado o conteúdo Pelo chifre E tirado uma pira Eu tiro uma pira fazendo Mas é isso Vamos dar aqui Só os recados finais Para encerrar de vez Qual que é Os recados finais Endotalks.com.br É o site Onde lá você encontra Artigo de opinião Resenha crítica Listas Quizzes E muitas coisas Bacanas Textos maneiríssimos Para você ler Interagir Se divertir Tá certo? Então entra lá Desativa o adblock Para entrar lá Para ver os ads Que a gente coloca lá Para ajudar a gente Com money Para esse podcast Redes sociais Arroba inotalks Em todas elas Tamo lá TikTok Twitter Instagram Facebook Facebook E é isso Eu acho Só quatro Redes sociais Mas tá bom Tem reels Tem tiktok Bacana Vídeos Cortes Aqui Coisarada Legal Se inscreve lá Segue a gente Nas redes sociais Todas elas Todas elas Se você quiser Se inscreve Segue a gente lá Acho que é bem bacana Dá like Compartilha Com seus amigos Eu acho bem legal O que mais? Esse episódio Está disponível No Spotify E demais agregadores De podcast Onde você escuta Podcast Nós estamos lá Então já segue Já dá like Cinco estrela Compartilha o link Com os amigos Com as amigas Que as amigas Tá certo? E ajuda a gente aí Divulgando O nosso podcast Você está no Youtube? Se inscreve no canal Por favor Ativa o sininho Por favor Para não perder Nenhuma notificação Nenhuma novidade Dá like nesse vídeo Comenta e compartilha Comenta e compartilha Deixe um comentário aí Que você quiser Sobre qual o seu filme Favorito de cowboys E E é isso aí E compartilha Com os amigos Com as amigas Com todo mundo É legal Vai Esse canal aqui É legal Tem muito conteúdo E é isso Pix É Contato Arrobaindotalks.com To BR Ou no PicPay Arrobaindotalks Manda dinheiros Manda dinheiros Para a gente Para a gente Ajudar E pagar o editor Pagar o capista Pagar o menino das artes Lá Pagar eu Porque você não quer pagar eu Eu produzo conteúdo legal Para você Pô Paga eu aí Por favor Que mais Com o Pix Falei do Pix Falei do PicPay Apoia-se Apoia.se Barra do Talks Você pode colaborar Com qualquer quantia Que você sentir No seu coração O destino manifesto O destino manifesto O carro no seu coração Você se sentir Destinado A colaborar com a gente Colabora Qualquer quantia Qualquer reais Qualquer quantos reais Você quiser doar Você pode doar Dólares Pode doar Dólares também Tá certo? E Ah Orelo também Ah Eu quero ajudar Vocês a ganharem dinheiro Mas eu não tenho dinheiro Para colaborar com vocês Então é na Orelo Orelo.cc Barra Indotalks Ou Indotalks No aplicativo Aí no seu celular Baixa Orelo No seu celular E ir procurando o Talks A gente lá A gente estamos lá Se você ouvir Dá play Escutar lá A gente O episódio inteiro A gente ganha 3 centavos Cada vez que você escuta o episódio Então porra 3 centavos É de graça para você Você se diverte Escuta Gera conhecimento Na sua cabeça louca E dá 3 centavos Para a gente Nossa 3 centavos É pouco Pois é Você tem que ouvir todos os episódios Ouvir bastante Divulgar com os amigos Compartilhar Para todo mundo ouvir Para a gente ganhar Muitos 3 centavos Tá certo Ai cara Cansei Chega de recado Vamos aí Aio Silver Bala no Alvo Pé de Pano Não Silva nas Canelas Bala no Alvo E vamos aí Conquistar o Oeste Tá certo Um abraço E até a próxima